Max e os felinos de Moacir Sklier O tigre sobre o armário Envolvido com felinos, Max sempre esteve de um modo ou de outro. Nascido em Berlim em 1912, era filho de peleteiro e cresceu entre peles. E destas, as que mais apreciava eram as de Leopardo. E infelizmente raras na loja do pai. Um pequeno estabelecimento situado num bairro não muito bem conceituado de Berlim. Ali vinham bater principalmente refugios. Raposas de pedigree duvidoso, minques encontrados mortos sobre a neve, martas rejeitadas por outros peleteiros e até mesmo mais disto não se falava em família. Era assunto tabu. O coelho tinha sua vez nos casacos vendidos a clientes mais tolas. Como negociante e como pessoa, Hans Schmidt não era um tipo refinado. Atarracado como um urso, era veemente demais no exaltar a qualidade de sua mercadoria. Ficava vermelho, berrava, salpicava de pertigotos a cara dos clientes. E em casa, entre uma colherada e a outra da sopa ruidosamente sorvida, gabava-se a mulher e ao filho de já ter enganado muitos trouxas na vida. Ouviam-no em silêncio, Max e a mãe. Erna Schmidt era exatamente o oposto do marido. Uma mulher pequena e tímida, sensível, não desprovida de certa cultura. Na adolescência desejara ser declamadora. E à noite, em meio a confusos sonhos, recitava em voz alta. Versos de Goethe e Schiller O marido acordava a safanões. Não posso dormir! Gritava por causa das tuas loucuras. Erna jamais reagia à brutalidade do marido. Mas às vezes, enquanto estava contando uma história ao filho, interrompia-se de súbito e abraçava-se a ele aos prantos. Tudo isso causava desgosto ao Max, que herdara da mãe a sensibilidade quase que doentia. Tanto desgosto quanto prazer lhe traziam as peles. Desse criança habituara-se a procurar refúgio no depósito da loja, um aposento de dimensões reduzidas, que recebia um pouco de luz e ventilação, através de uma janelinha guarnecida de grossas barras de ferro. Naquele lugar, Max sentia-se feliz. Gostava de enfiar o rosto nas peles. Principalmente, e isto veio depois a se revelar irônico. Nas de felino. Estremecia de esquisita emoção ao lembrar que aquela pele um dia recobrira o corpo de um elegante animal que corrê-la pela África, atrás de gazelas. Apenas o despojo do bicho? Sim, para Max. Contudo, era como se a fera estivesse ali. Viva. E havia o tigre, naturalmente, o que dava o nome à loja. Ao tigre de bengala. O animal tinha sido batido pelo próprio Hans Schmitt. Numa viagem que fizera a Índia com o clube dos caçadores. Uma aventura cuja descrição produzia no menino Max excitação, claro, mas sobretudo mal-estar, quase intolerável. A Índia, nas grosseiras, jocosas palavras do pai, era um lugar sujo, cheio de nativos esqueléticos, os chamados intocáveis. Para ele, a única coisa que valer a pena, na viagem, fora a caçada ao tigre, que descrevia com profusão de detalhes. Falava da floresta impenetrável, dos ruídos misteriosos da noite, da tensa expectativa com que os caçadores, engaraptados em plataformas sobre árvores, aguardavam o tigre. E, de repente, a fera surgindo na clareira, o tiro certeiro, o tiro dele, Hans Schmitt, e ali estava, sobre o armário, o bicho empalhado. Excelente trabalho, aliás, fizeram o empalhador. Deixaram o couro quase que intacto, a marca da bala mal sendo notada. Pela boca extraíram as vísceras, substituíndo-as por estofo do melhor. Os olhos eram de vidro, mas perfeitos. A certa incidência de luz reluziam com um brilho feroz, o brilho que Max não via nos tigres do zoo, animais, aliás, velhos, conformados ao cativeiro. Desde muito pequeno, Max tinha medo do tigre, medo que chegava a dar-lhe pesadelos. Acordava à noite gritando para o desespero da mãe, que, além de todos os seus problemas, sofria de asma e conhecia os favores da noite. Hans Schmitt zombava dos temores do filho e não perdi a ocasião para explicaçá-lo. Covarde! Não passas de um covarde! Uma noite, após o jantar, ordenou-lhe que fosse à loja, buscou um jornal supostamente lá esquecido. Mas, então, com nove anos, Max levantou objeções. O frio intenso, a escuridão. Mas o pai irritado disse que deixasse de ser medroso que fosse de uma vez. Erna pôs-se a chorar. Pediu ao marido que, pelo amor de Deus, não fizesse aquilo com a criança. Max assistia à discussão, sentado, hirto. De súbito, levantou-se e, sem nenhuma palavra, pegou o casaco e saiu. Ia para a loja. Caminhou a pressar por ruas desertas ao dobrar uma esquina. Deu com um grande grupo de pessoas que avançava pelo meio da rua, carregando tochas e cantando hinos, uma passeada dos socialistas. Os manifestantes avançavam lentamente. Um lhe fez sinal para que viesse também. De repente, trompel de patas, policiais montados e vestiam contra os manifestantes. Sabres, desembainhados. Na confusão, Max viu um homem tombar, o crânio partido por uma espadeirada. Apavorado, correu para a loja, que ficava perto. Tremia tanto que mal conseguia enxergar a chave na porta. Finalmente entrou, escondeu-se atrás do manequim e ali ficou, no escuro, os dentes chacalhando. Aos poucos, os gritos foram cessando. A rua ficou em silêncio. Max mirava fixo o tigre. Ali estava ele, em cima de seu armário. Os olhos. Quando os faróis de um carro iluminavam o interior da loja, reluzindo com um brilho sinistro. Entre os dois, entre o menino e a fera, o balcão, sobre este, o jornal. O jornal que Max jamais conseguiria alcançar. Não, pelo menos, enquanto estivesse paralisado pelo medo. O medo como jamais sentira antes. O medo humilhante e também uma surda e contida revolta. Para quem precisava o pai do jornal? Que notícias tão importante tinha de ler? Por quê? E as lágrimas lhe corriam pelo rosto. Era tão cruel com o filho. O único filho. Uma ideia ocorreu-lhe. O quiosque da esquina talvez ainda estivesse aberto. E se comprasse o jornal lá? Mas não daria certo. Ao abrir a loja, no dia seguinte, Hans Schmidt descobriria o jornal sobre o balcão. Seus comentários ao meteiro seriam, então, insuportáveis. Não. Tinha de vencer o medo. Enfrentar o tigre. Pegar o jornal. Sair correndo. Mas voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Está aqui o teu jornal, pai. Mais alguma coisa? Agarrado ao manequim, não conseguia, contudo, dar um passo. As pernas não lhe obedeciam. O telefone tocou. Provavelmente o pai, irritado com a demora dele. O que está fazendo aí? Cheirando as pernas, maricas? Para, diabo. Para, murmurava. Max. Aterrorizado. Mas o telefone suava insistentemente. E ele, então, empurrou o manequim, correu para o jornal, tropeçou, caiu sobre o balcão. Os vidros se quebraram. Cacos penetraram fundo na mão. A dor lancinante, fê-lo gritar. Mesmo assim, pegou o jornal. E sangrando abundantemente, voltou para casa. Ao vê-lo, a mãe começou a gritar histericamente. Não foi nada, disse Max, tentando acalmá-la. Ao pai entregou o jornal, tinto de sangue. O rosto aparvalhado deste homem foi a última coisa que viu antes de desmaiar. Não, Max não gostava da loja, território do pai e do tigre de bengala. Mas o depósito, sim, gostava. Ao longo dos anos, foi adquirindo o hábito de se refugiar ali para ler. Coisa que Hans Schmidt considerava esquisita, mas que permitia ao filho. Afinal, era pai. No depósito, Max leu Anderson e Green e, por insistência da mãe, Goethe e Schiller. Mas seus favoritos eram os relatos de viagem, a começar por uma coleção chamada Aventuras do Pequeno Pedro. Graças a estes livros pitorescos e ilustrados, Max conheceu, por assim dizer, a África. Klein-Patterns-Klein-Nash, África. O Japão, Klein-Patterns-Klein-Nash, Japão. Evitando a Índia, cuja imagem o pai tinha devidamente destruído. Chegou ao Brasil, Klein-Patterns-Klein-Brasilien. País que definitivamente o fascinou. Já na terceira ou quarta página, uma ilustração mostrava o Pequeno Pedro em plena selva, olhando espantado, mas sem medo, para um grande felino, um jaguar. Segundo o texto. Que terminava de devorar um aborígene. O pé deste pendendo do canto da boca. Apesar deste banquete, ou justamente por causa dele, o jaguar tinha um ar benigno. Bem-morado até. Muito diferente do tigre de Bengala, daí ter Marx ficado com a impressão que o Brasil era um país alegre, feliz. Um dia pretendo conhecer este lugar tão encantador, escreveu em seu diário. Era um rapaz sem amigos, e o hábito de se refugiar no depósito, de Pélez, só favorecia sua tendência à solidão. No depósito, fumou pela primeira vez. Lá se masturbava, e lá teve sua primeira relação sexual. Essa mulher era frida, trabalhava na loja. Era a única empregada, mas não seria necessário para o escasso movimento do estabelecimento. Era uma rapariga, baixota, gortinha, risonha, paeiradora, filha de camponeses do sul, estava longe de ser uma pessoa refinada. A Marx contava anedotas picantes, numa linguagem chula, e desmanchava-se de rica, vendo o rapaz corar. Uma tarde, Hans, tendo de sair, pediu a Frida que tomasse conta da loja. Lá descansado o patrão, ela disse, mas tão logo o homem saiu, trancou a porta e correu para o depósito. Lá estava Max, como de costume, deitado sobre a pele. Lendo. Frida pôs-se a experimentar casacos, desfilando de um lado para o outro. O que dizes, Max? Não pareço uma dama, Max? Rindo, piscando o olho, Max olhava, de sozalho, perturbado. Ela ligou o rádio. Os acordes de um tango inundaram o depósito. Vem dançar. Max resmungou qualquer coisa acerca de não saber dançar, mas ela puxou para si. Dançaram rostos colados. Max sentindo a maciez da pele dela e ficando cada vez mais excitado. Por fim, tombaram sobre as peles os dois. Deixa comigo, ela sussurrou. Era experiente, tudo correu bem. Tudo correu bem. Quando Hans Schmidt chegou, Frida já estava de novo ao balcão. Max no depósito, o rosto ainda vermelho e oculto, atrás do livro. O tigre de bengala, de cima de seu armário, mirava fixo, como sempre. No dia seguinte, contudo, despediu a empregada. Teria desconfiado de alguma coisa? Talvez. De qualquer modo, proibiu a moça voltar à loja e a Max advertiu que dali em diante evitasse qualquer contato com ela. Max, porém, não podia esquecer aquela tarte no depósito. Sonhava com a rapariga. Escrevia-lhe cartas apaixonadas que logo destruía. E por fim, não aguentou mais, foi procurá-la em casa. Frida o recebeu sem rancor. Frisonha, como se nada tivesse acontecido. Perguntou pelo pai, pela loja, até pelo tigre. No impulso, abraçaram-se, fizeram amor no sofá da pequena sala, indiferentes à presença da tia dela. Uma velha cega e surta, que, sentada numa cadeira de rodas, salmodeava velhas cantigas tirolesas. Depois, enquanto se arrumavam, Frida perguntou, num tom casual, se o casaco de raposa que estava no depósito já havia sido vendido. Max disse que não. Pois então, ela disse, olhando de modo estranho, na próxima vez em que quiseres, vem com o casaco, ou não vem. Tarte, naquela noite, Max pegou a chave da loja, foi lá e roubou o casaco. Tigre do Bengala, dessa vez, não lhe causava nenhum susto. Para que o pai, de nada suspeitasse, arrancou com um pé de cabra a janelinha gradeada, espalhou peles por toda a loja. Por último, não sem certo sentimento de vingança, atirou ao chão o tigre empalhado. Ainda que intrigado pelo fato de ter sido roubado apenas um casaco, Hans Schmidt ficou furioso. A mesa do almoço fez um comício diante da mulher e do filho. gritou que na Alemanha já não havia honestidade, que o país tinha se tornado um covil de ladrões, de esquerdistas. À noite, Max correu a levar o casaco para a ferida. Ela ficou maravilhada. Tu fizeste isso por mim, Max. Levou-o para o quarto. Tiveram uma rápida e fogosa relação. Depois ela se levantou, nua, vestiu o casaco, desfilava diante do espelho, rindo. Max ficou excitado e quis uma segunda vez, mas ela o repeliu. Subitamente irritada, chega, disse, é muita coisa por um casaco vagabundo desses. Max sentiu as faces arderem. Sem uma palavra, vestiu-se e saiu. Três dias depois, num sábado, ele e o pai caminhavam pelo centro da cidade, em direção à casa, quando de repente Hans Schmidt deteve-se. Houve alguma coisa? Perguntou Max, mas o pai não respondeu. Para! Verrou saindo em desabalada correria em meio aos espantados transeuntes. Era a ferida que ele perseguia. Max reconheceu pelo casaco de peles. A caçada não durou muito. A mulher tropeçou, rolou pelo chão. Hans atirou-se nela às bufetadas. Vagabunda! Ladra! Frida defendia-se como podia. Max olhava, assustado, sem saber se intervinha ou não. Ela ouviu, pediu socorro. Me salva, Max. Diz a ele que não fui eu que roubei o casaco. Diz, Max. Max correu para o pai, tentou contê-lo. Sem conseguir, o homem estava furioso, mas já dois policiais se aproximavam. Separaram Hans e Frida e, depois de um rápido interrogatório, levaram ambos para o distrito. A pequena multidão que se formara dispersou-se em meio a risos e comentários galhofeiros. Sem saber o que fazer, Max voltou para casa. O pai regressou à noite. Vinha com o casaco sobre o braço, mas o trajado, Frida fura solta, segundo ele, por ter amizades na polícia. Não há mais honra neste país, Max. A Alemanha está perdida. Podre. Completamente podre. Deixou-se cair numa cadeira com um ar tão desamparado que Max, pela primeira vez, teve pena dele. Não era o autoritário, brutal Hans Schmidt que estava ali sentado, cabeça baixa, os ombros encorvados. Era um homem perplexo e assustado. Uma figura digna de piedade. Max aproximou-se dele. Colocou-lhe a mão ao ombro, sem saber exatamente o que dizer, ofereceu-se para ajudar na loja. Tu não precisa daquela mulher, pai? Posso trabalhar contigo? Hans Schmidt herdeu a cabeça, o brilho escarninho, já de volta ao olhar. Tu, peleteiro? Nunca? É fino demais para essas coisas do comércio. Logo em seguida, porém, se arrependeu. Não, meu filho, disse, melancólico. Não quero que trabalhes nessa profissão desmoralizada. Isto é coisa para judeus. Só me meti neste ramo porque não estudei, não sei fazer nada. Tu vais para a universidade, Max, disse, pôndo-se de pé. Quero que sejas alguém, um líder, como os que a Alemanha precisa. Tal como o pai previra, Max revelou-se na universidade, um aluno extraordinariamente capaz e de múltiplos interesses. No início do curso, pensou em dedicar-se ao direito, às ciências humanas, mas logo depois, sua fascinação pelo exótico levou à área das ciências naturais. Começou a frequentar os laboratórios do professor Kunz, famoso por seus estudos de psicologia animal. À época, uma especialidade relativamente nova. O professor estudava o comportamento de gatos em situações de conflito. Colocava os animais em enormes labirintos em que eram submetidos a constantes dilemas. Um caminho levando a um pires de leite, outro a um feroz bulldog. Breve, dizia Kahn, homem atento ao desenrolar dos acontecimentos políticos e sociais. Esses experimentos terão um grande valor prático. Mais tarde, já no fim da guerra, o professor viria a ampliar o campo de suas experiências, trabalhando principalmente com ciganos. Num tipo de pesquisa, jovens ciganos, com microfones ao pescoço, eram jogados de aviões. Esperava o professor que na queda fornecessem aos sujeitos, se não um depoimento, pelo menos alguma indicação, grito primevo ou outro acerca do sentido da existência. Grande preocupação do professor naqueles dias em que os aliados já estavam às portas de Berlim. Ele então querendo saber algo sobre a transição para a vida eterna. Expectativa frustrada, os ciganos despedaçavam-se no solo com o ruído seco, mas sem nenhum pio. Kahn, fones nos ouvidos, esperavam ansiosos e inutilmente qualquer manifestação deles. Foi forçado a publicar os resultados negativos desse trabalho, procurando amenizá-los com uma complexa teoria sobre a relação entre o nomadismo dos ciganos e sua muda trajetória para a morte. Em seus carroções, dizia, na conclusão, os zingaros vagueiam em busca do aniquilamento, estando acostumados a fazê-lo em silêncio, razão pela qual a pesquisa fracassou. Encerrava sugerindo um caminho para futuros trabalhos no gênero, atirarem abismos ciganos e carroações. Marx não acreditava muito nessas especulações, mas gostava do professor, entre outras razões, porque cãs como o Klein e Peter percorreram inúmeros países exóticos, coletando espécimes para as experiências. No Brasil, por exemplo, viveram alguns anos. Marx não se cansava de ouvir as pitorescas descrições que o professor fazia das criaturas da selva tropical, as gigantescas borboletas, as curiosas preguiças, sobretudo os misteriosos felinos. Um dia preciso conhecer esses lugares, suspirava. Tinha 19 anos, então era um rapaz de estatura média magro, de rosto anguloso, uma expressão de desafio no olhar. Tinha bom gênio e no fundo se considerava um otimista. Nisto diferia de seu colega e grande amigo, o Harald. Ambos tinham a mesma idade, eram fisicamente parecidos, usavam até o mesmo tipo de óculos Diário Fino Dourado e pensavam do mesmo modo em relação a muitos assuntos. Mas Harald era socialista, como o pai que aliás participara na manifestação que Max vira quando for a buscar o jornal na loja. Escapando então por um triz de morrer, ficar amargurado em relação às coisas da política e transmitir essa amargura ao filho. Harald acreditava na luta de classe, estava ligado a uma organização clandestina. A rios de sangue precisam correr, costumava dizer, para que possamos passar do reino da necessidade para o reino da liberdade. Apesar destas declarações bombásticas, reconhecia-se incapaz de matar uma mosca. Esperava que outros mais corajosos levassem a cabo esta dura tarefa, ele ajudando na medida de suas possibilidades, talvez escrevendo artigos ou poemas. Max sentia-se bem, voltara a se encontrar com Frida, ela, muito grata por Max tê-la defendido dos golpes do pai, mostrava-se especialmente carinhosa. Viam-se apenas uma vez por semana e as escondidas, pois ela agora estava casada com um pequeno comerciante. Este homem que Max conhecia de fotos era nazista. Às quintas, à noite, e era a noite que Frida recebia o Max. E a reunião do partido, voltava de lá bêbado e eufórico, anunciando para breve a conquista do mundo pelo nazismo. Quero dominar o mundo, zombava Frida, mas a cama é um desastre. Max também ria dos nazis, achava-os ridículos. Harold, porém, alarmava-se. Eles estão mostrando as garras e ninguém faz nada, Max. Pobre Harold, seu aspecto naqueles dias era verdadeiramente lamentável. A barba por fazer, o olhar alucinado. O problema dele é a falta de mulher, disse Frida, a quem Max externara suas preocupações. não queres trazê-lo aqui? Perguntou Arfaceto. Max, enciumado, meio que se ofendeu, mas acabou achando que, de fato, Harold melhoraria se o que nunca tinha acontecido até então tivesse contato com mulher, especialmente com uma mulher boa e alegre, como a Frida. Fez com que Harold fosse à casa dela, mas a coisa terminou em desastre, o rapaz chorando e confessando-se impotente. A partir daí piorou muito. Uma noite, a mãe com quem ele morava telefonou a Max pedindo que viesse com urgência. Ele foi até lá e encontrou o amigo nu acocorado atrás de uma poltrona, gritando que os nazistas iam invadir a casa. Frida e Max tentaram ajudá-lo como podiam. Frida dava dinheiro, Max procurou tratamento psiquiátrico. Era difícil, o pai de Harold tinha sido um esquerdista bem conhecido e o rapaz, gozando da mesma fama, nenhum psiquiatra queria se arriscar a cair em desgraça com os nazis. E Harold piorava dia a dia, recusava a alimentação, fazia as necessidades na cama. Um dia recebeu um telefonema aflito de Frida. Precisava falar com urgência. Vou já ir, disse Max. Não, aqui não. Depois explico. Marcara o encontro num pequeno restaurante nos arredores da cidade. Max chegou primeiro. Logo depois veio Frida, o rosto oculto atrás de um pesado véu. Sentou-se, emburcou de um trago o cálice de conhaque que Max lhe ofereceu. Foi direto ao assunto. Coisa tá feia, Max. Precisa fugir. Fugir? Fugir. O marido tinha descoberto a ligação dela com Max e Harold. Denunciaram os dois à polícia política. Harold, mesmo doente, foi adetido e estava sendo interrogado. Agora estão atrás de ti, Max. Tens de fugir. Ela já tinha providenciado tudo. fizeram contato com o capitão de um carveiro. Homem de confiança. Mas deveria seguir para Hamburgo. Mas quando? Hoje. Já. Max olhava incrédulo. A história parecia-lhe fantástica. Teria de deixar o país porque tinha um caso com Frida. Absurdo. Não cometer a crime algum, quanto mais político. Que Harold tivesse sido detido, isto ele ainda admitia. procuraria livrar o amigo mais uma razão para ficar em Berlim. Mas a ele prenderem. Não é por quê? Contudo, Frida estava tão angustiada que ele optou simplesmente por desconversar. Tá bem, disse. Vou à minha casa preparar as coisas. Não. Frida agora estava transtornada. Não faças isto. Max, eles vão te pegar. Ele tranquilizou como pôde. Disse que ela não se preocupasse, que ele sabia o que estava fazendo. Saíram separados. Ela tomou um táxi. Ele foi de ônibus. Já era noite quando chegou à sua rua. A mãe o esperava na esquina. Pela expressão de seu rosto, Max teve de imediato a certeza que Frida dissera a verdade. Os nazis estavam atrás dele. de fato eles estão lá. Disse a mãe mal contendo o soluço. Interrogaram o pai pois se a chorar. Max abraçou-a. Não te preocupe, sussurou. Isto é tudo mal entendido. Logo se esclarecerá. Vai ver. Tudo que tem a fazer é desaparecer por uns tempos. Ela enxugou as lágrimas, olhou, tentou sorrir. Vai, disse. Vai com Deus. Abriu a bolsa, tirou um saquinho de veludo escuro. Aqui tens algum dinheiro. E as minhas joias sempre servirão para algo. Beijaram-se. Max deu meia volta e afastou-se pressado. Uma única vez olhou para trás e ali estava a mãe. Imóvel, e-mail, ateno e nevoeiro. Foi outra vez que a viu. De um telefone público ligou a Frida, pediu mais detalhes sobre o navio, a viagem. Ela explicou minuciosamente, tranquilizou. Já te disse, o capitão é de confiança. É até meu parente. Dentro de duas ou três semanas, ele te deixará no Porto de Santos, no Brasil. Só então, Max se deu conta que não perguntara para onde ia. Brasil? O país exótico? A ideia, a princípio, deu-lhe um entusiasmo quase que infantil. Logo depois, sentiu saber do pânico. Brasil? O que sabia desse lugar? Desse Brasil? Muito pouco. Só o que aprenderam no livro de Klein Peter e as histórias que o professor Kanz lhe contara. De resto, muitas dúvidas. Dúvidas quanto aos nativos, por exemplo, o aspecto físico dos nativos, compreensão, altos, baixos, bem ou mal nutridos, cor e textura dos cabelos, cor dos olhos, formato do crânio, estado dos dentes, hábitos estranhos ou não, ascendência, calcasiana, mongol, outra, idioma. Tradições venerariam algum deus em especial? Com que tipo de culto? Em que pés estaria a questão dos sacrifícios humanos? Quanto ao temperamento, seriam gentis, louquazes, reservados, prestativos, rebeldes, tolerantes, diz, estrangeiros? Dúvidas quanto à forma de governo, brasão de armas, descrição sumária sendo bastante, hino, bandeira, produção agrícola, navegação de cabotagem, prospecção de minérios, transporte aéreo, terrestre, fluvial, lacostra, moeda, dúvidas quanto ao clima seco, chuvoso, ventos alíseos presentes ou ausentes, umidade relativa do ar. Que tal um ar saturado de umidade, a respiração tornando-se difícil, roupas e papéis encharcados, desfazendo-se? Dúvidas. Apesar das narrativas de Kahn sobre flora e fauna, verdadeiros, os boatos sobre a presença de grandes plantas carnívoras, variedades de orquídeas, felinos, felinos. Alô? Alô, Max? Tá me ouvindo? Frida, impaciente. Responde, Max. Sim, disse Max. Estou te ouvindo. Ainda bem, ela disse. Pensei que tinham cortado a ligação. Despedia-se, não podia falar mais. Desejava a Max felicidades e pedia a Deus que um dia... Adeus, disse Max. Pousou o telefone e dirigiu-se para a estação, onde tomou o trem para Hamburgo. No porto de Hamburgo, aguardava uma inquietante notícia. O navio que deveria levá-lo ao Brasil, o Schiller, acabara a desarpar. Indicaram-lhe um outro cargueiro, que tinha o mesmo destino. Max foi falar com o capitão. Era um tipo muito sinistro, esse capitão. Tinha longas barbas negras e, como os antigos piratas, usavam uma venda sobre um olho. Mirou Max com suspeição. Sim, ia para Santos. Não, não transportava passageiros. Mas insistiu, ofereceu metade do que tinha em dinheiro. Finalmente, toda a quantia, capitão terminou concordando. Mas vê bem, disse. Não me responsabilizo por nada do que viera a te acontecer, ouviste? Max imaginou que esta adversência tivesse caráter apenas formal. Não podia prever o que viria a acontecer. Disse que estava bem aqui e estava pronto para o que desse e viesse. O capitão levou o aborto. Mostrou-lhe um estreito e abafado camarote. É o melhor que temos. Max disse que estava bem. O Germânia levantou ferros naquela mesma noite. Do tombadilho, Max viu as luzes de terra desaparecerem à distância. A sorte estava lançada. Nos primeiros dias a bordo, Max passou mal. Comida era péssima. Ele enjoava. A noite não conseguia dormir por causa do barulho das máquinas e de um misterioso ruído. Urros, guinchos. Era estranho aquilo, mas não eram poucas as coisas estranhas no navio. Os marinheiros, por exemplo, evitavam dirigir-lhe a palavra. E Max não estava na situação de fazer perguntas e muito menos de reclamar. De qualquer modo, foi se acostumando, aos poucos, à vida de bordo. Ao contrário do que o capitão lhe tinha dito, não era o único passageiro a bordo. Havia mais um italiano de meia-idade, homem simpático, sorridente, que desfilava pelo convés como se estivesse passeando pela avenida de uma grande cidade. Terto, gravata, bengala de castão de prata. Falava um mau alemão, um senhor, Ettore. Apesar disto, Max passou a procurá-lo. Depois que soube que o homem vivia no Brasil, disse que para lá voltava depois de uma torneia pela Europa, era o diretor e o empresário de uma espécie de circo ou zoológico, os animais estavam no porão do navio, que explicava os urros e guinchos que Max ouvia à noite. Aliás, a história de animais a bordo deixou Max apreensivo. Criou a coragem, falou ao capitão a respeito, o homem riu. Perigo? Perigo corre aos pobres bichos nas mãos destes, mostrava os marinheiros. Animais? O senhor Ettore era um entusiasta a respeito do Brasil. Podes fazer muito dinheiro lá, garantia. Não foi o meu caso, apressava-se a acrescentar. Mas isso por quê? Sorriso maroto. Sempre gostei das coisas boas da vida, mulheres, jogo, bebida, Apesar de toda a amabilidade do italiano, Max não sentia inteiramente a vontade com ele. Parecia-lhe que o senhor Ettore ocultava qualquer coisa a respeito de sua viagem, impressão reforçada pelo fato de tê-lo visto duas ou três vezes, falando em voz baixa com o capitão. Contudo, Marx estava decidido a não se meter em encrencas. Bastava-lhe as que tivera, tudo o que pretendia era chegar ao Brasil. E lá passaram um ano, dois, o tempo suficiente para que os nazistas fossem alijados do poder, e então voltar para a Alemanha e a uma vida normal junto aos pais e na universidade. Imaginava o dia em que contaria aos amigos sobre a viagem no Germânia, mas desejaria que tudo isso já fosse coisa do passado. A lembrança dos pais arrancava-lhe lágrimas e em lugar do diário ele escrevia agora longas e sentidas cartas. Quando poderia mandá-las? Com o que o tempo parecia lhe passar, mas depressa a separação tornando-se menos penosa. Até do tigre sobre o armário, Marx agora tinha saudade. E se esperava revê-lo um dia, era porque ainda não sabia o que estava por vir. Uma noite, Marx acordou com a sensação de que algo anormal ocorria a bordo. Os animais estavam mais agitados do que de costume. Sentou na cama. Sim, alguma coisa estranha estava acontecendo. Ouviu o ruído de passos apressados. Um confuso vozerio. Vesteu-se rapidamente, saiu. Nesse momento as luzes se apagaram. Na semi-obscuridade, viu vultos correndo de um lado para o outro. O que está acontecendo? Perguntou, mas ninguém lhe respondia. Dirigiu-se para a conversa. Só então notou que o navio estava adernado. Que continuava adernando rapidamente. Capitão! Gritou. Senhor Ettore! Ninguém lhe respondia. Os marinheiros estavam atarefados em baixar os barcos salvavidas. Só então Marx se deu conta. O navio estava afundando. Os barcos desciam rapidamente. Logo não havia mais ninguém a bordo. Assustado, Marx correu para a morada. Não me deixe aqui! Inútil, os barcos se afastavam rapidamente. Ah, traidores! Errou Marx e de repente percebia tudo. Germânia jamais deveria chegar ao seu destino. Aquele naufrágio estava planejado desde o início. Agora estava tudo explicado. O estranho comportamento do capitão e do italiano, suas conversas furtivas. O que queriam de certo? Era o seguro do velho navio. E também o dos animais. De quebra, o capitão resolveria ficar também com o dinheiro dele. Marx com certeza esperava que ele não vivesse para contar a história. Canalhas! Rosnou Marx. Mas agora não podia perder tempo. Germânia afundaria em minutos. Correu a polpa e ali, milagre. Encontrou um pequeno escalera. A muito custo conseguiu baixá-lo ao mar. Tateando no escuro, encontrou um remo. Sabia que os navios, ao afundarem, criam redemoinhos capazes de arrastar para o abismo as pequenas embarcações. Portanto, remou, remou com todas as forças. Ao clarear do dia, viu-se sozinho na vastidão do oceano. Enorme angústia possou-se dele. Pôs-se a chorar desabaladamente. Que triste situação! Que triste vida! Infância não de todo feliz. Adolescência atormentada. Fuga precipitada da pátria. E agora isso. Naufrágio. Era demais. Chorava, sim, chorava. E se maldizia também, porque tivera de se meter com uma mulher casada. Com um esquerdista maluco. Não sabia ele que na certa as coisas terminariam mal. Chorou muito. Por fim, enxugou os olhos e olhou ao redor, conformado. Lágrimas de nada lhe adiantariam. Precisava dar um balanço na situação e decidir o que fazer. O mar, liso, aliás, liso como um espelho, estava cheio de destroços do naufrágio. Mas navio nenhum estava à vista. Portanto, poderia desistir de um resgate imediato. Mais tarde, talvez, ou nos dias que se seguissem, quanto ao escaler, era sólido e estava devidamente aparelhado para emergências. Numa grande bolsa de oleado, Max encontrou alimentos enlatados, vasilhas com água, utensílios de pesca, lanterna elétrica, o que reforçou as suspeitas de Max. Coisa preparada, não frágil, mas lhe renovou as esperanças. Tinha condições de sobreviver. Tudo que precisava fazer era aguardar a passagem de um navio que o recolhesse. Ao julgar que a falta de alimento era o principal risco que corria, como náufrago, Max enganava-se de novo. Havia o sol. Na tarde do segundo dia, Max já apresentava queimaduras sérias. Sentia-se tonto com dor de cabeça. Alarmado, deu-se conta que estava tendo alucinações. Vinha montanhas no horizonte que se desfaziam quando ele esfregava os olhos. Via ciclistas em uniforme branco pedalando sobre as ondas. De repente, ali estava o Harold, sentado à frente dele. Harold? Disse. Que surpresa, Harold. Consegui-se fugir, amigo. E no mesmo navio. E eu nem sabia que estavas a bordo. A todas essas exclamações, Harold respondia, apenas com um magoado sorriso. Está ressentido comigo, Harold? Pensas por acaso que te abandonei? Não te abandonei, Harold. Tive de fugir às pressas, só isso. Do meu pai nem pude me despedir. A minha mãe deu um adeus rápido. E sabe, Deus, quando voltarei a vê-los de novo, Harold? Vamos, Harold. Não tens por que ficar zangado. Harold, em silêncio, sorrindo sempre. O vento agitando-lhe os cabelos. Por que não me responde, Harold? Vamos, rapaz. Fala comigo. Temos que discutir nossa situação. Traçar planos. Nossa sobrevivência depende disto. Fala, Harold. Diz alguma coisa. Harold, imóvel, e de repente, o vento lhe levava os cabelos, expondo a calva. E logo era a pele que se desprendia, o rosto de Harold, ficando reduzido a uma caveira sorridente. Max soltou um berro, estendeu a mão para o amigo, mas neste momento a visão se desfez e ele se viu de novo, só, no barco. Era outra alucinação. De novo, causada pelo sol. Precisava proteger-se. Mas como? No barco não havia nada que pudesse usar para este fim. Teve então uma ideia. Provisar uma espécie de cabana com os destroços do Germânia que flutuavam ao seu redor. Uma grande caixa de madeira boiando a pequena distância. Parecia adequada para isto. Com muito esforço, remou até lá. Puxou a caixa para junto do barco. Examinou-a e constatou que tinha na parte superior uma tampa fechada por um cadeado que agora, quebrado, pendia frouxo. Max retirou-o. Alguma coisa pulou de dentro da caixa, arremessando-o com força inaudita contra o chão do escalera. Max bateu com a cabeça e perdeu os sentidos. Aos poucos, foi se recuperando. Abriu os olhos. O berro que soltou atrouou os ares. Diante dele, sentado sobre o banco do escalera, estava o jaguar. O jaguar no escalera. Meu Deus, valei-me, Jesus Cristo. Tem pena de mim. Pai, mãe, me acudam. Me acudam, por favor. Os olhos fechados, as mãos aferradas às bordas do escalera, o corpo sacudido por violentos tremores. Max esperava pelo fim, que viria primeiro com o tremendo golpe da grande pata. Logo em seguida, a fera se atiraria sobre ele. Lhe cavaria as presas no ventre, nos braços, nas coxas, arrancando postas de músculos, triturando ossos, ele morrendo em meio a sofrimentos atrozes. — Senhor, em tuas mãos entrego minha alma. Mas nada aconteceu. Segundos ou horas se passaram e nada acontecia. Lentamente, a medo, Max descerrou os olhos. O jaguar continuava ali, imóvel, afitá-lo. Um felino enorme, talvez não tão grande quanto o tigre empalhado da loja, mas bem grande, assim mesmo. diferente na coloração, amarelo avermelhada com manchas pretas. No primeiro momento, Max chegara a confundir, mas reconhecia agora. O felídeo era mesmo um jaguar. Pantera jaguarius, o que não representava nenhum consolo. Ele, estando diante da fera mais terrível das Américas, Klein Peter cães, Max não sabia que ia atribuir o fato de o jaguar não tê-lo ainda devorado. Aquela altura nada mais deveria restar dele. Ossos sangrentos, talvez, um pé, fragmentos do couro cabeludo. No momento, contudo, o animal não parecia dispô-lo atacá-lo. Continuava imóvel, tranquilo e até com certo ar de tédio. Por que Max não sabia? pouco conhecia dos hábitos dos felinos e mesmo que fosse um especialista nesta área, simplesmente não estava em condições de raciocinar. Talvez o animal não tivesse fome naquele momento. Talvez estivesse no alimentado antes do naufrágio. Para que se estava destinado a morrer? Talvez se sentisse inseguro ali no frágil escalé? Talvez tivesse medo do mar tão diferente de seu habitat natural. Talvez sentisse grato a Max seu salvador, ainda que a contra gosto. Talvez fosse um jaguar domesticado, um animal afeiçoado ao homem, dependente, submisso. Mas talvez fosse uma fera matreira aparentando tranquilidade para, no momento oportuno, dar o bote com maior facilidade. Max acalmou-se um pouco. A morte já não lhe parecia tão eminente. Tinha tempo, poderia pensar em algo. Quem sabe se atirava ao mar e nadava até a caixa, trocaria de lugar com o felino, perdendo, é claro, tudo que havia no escalé, todo equipamento de sobrevivência, mas ganhando em troca uma chance de escapar. Com o rabo do olho, mirava a caixa, avaliava a distância, não era muito, uns 20 metros. que faria o jaguar se ele se levantasse de repente e se atirasse a água. Daria o bote certo, mas conseguiria pegá-lo? Ainda no escalé, no ar? Poderia o jaguar persegui-lo no mar? E quem seria melhor nadador? Max, que ganhar uma medalha no colégio, 100 metros, nado de peito, categoria infantil? Ou um felino, a espécie sendo reconhecidamente avessa à água? Conjecturas inúteis. Neste momento, o vento soprou um pouco mais forte. A caixa oscilou, encheu-se de água e afundou. Max sentiu que estava molhado, tinha se urinado de medo. Uma coisa que nunca lhe ia acontecer antes, nem mesmo quando era criança, nas situações de maior pânico que humilhação. Max derramou mais algumas lágrimas, o jaguar fitando. O sol começava a declinar e os dois continuavam frente a frente, imóveis. Max estava incômodo, as costas lhe doíam. Max não ousava se mexer. Tudo que podia desejar é que uma embarcação aparecesse ou salvasse, mas não se atrevia sequer a olhar ao redor. A qualquer distração poderia a fera arremeter. Em dado momento, pensou que o navio aparecendo poderia até ser pior. a menos que conseguissem abater o animal de longe com um tiro certeiro como os de Hans Schmidt. Ele seria o primeiro a pagar caso o jaguar se sentisse aquado. Navio? Não. Melhor, não. O jaguar soltou um rugido. Não foi bem um rugido, foi uma espécie de miado rouco, mas tanto bastou para que Max, sobressaltado, quase caísse no ar. mal tinha se recuperado o animal rosnou. Novo susto. Escancarou a bocarra a visão das enormes presas das falses vermelhas e nada contribuiu para acalmar o pobre Max. O jaguar queria algo. Quanto a isso, não podia haver dúvida. Mais o que? Comida? Claro. Só poderia ser isso. O animal, sem comer há várias horas, deveria estar faminto. Cabia a ele, Max, e a quem mais? Alimentá-lo. Mas como? E com quem? Novo rosnado. Max tinha que agir depressa. Cautelosamente, não fosse o gesto ser mal interpretado pela fera, estendeu a mão, tirou um biscoito da bolsa de oleado, depositou-o no chão do barco em frente ao jaguar. O feleiro apenas farejou o biscoito, nem sequer tocou. Não comem estas coisas, concluiu Max, já suando frio. Claro, carnívoros, comem carne, não biscoito. Mas onde arranjar carne? Carta fresca, sangrenta, ao gosto de um jaguar feroz, os olhos sempre fitos no jaguar. Max apanhou uma linha de pesca, o anzol, felizmente, estando escado e jogou-o ao mar, rezando para que os peixes não tardassem a morder. Teve sorte. Logo em seguida, pegou um de regular tamanho, temeroso, como seria recebida esta nova oferenda, colocou-o diante do jaguar. Felino farejou o peixe, que ainda se mexia agonizante. Matou-o com uma patada, uma cena de arrepiar. espedaçou-o com as garras e devorou as postas sanguinolentas. Fugaz, esperança de Max, vai se engasgar, vai se asfixiar. Seguida de medo, mas antes de morrer, pode me matar. Medi uma espécie de alívio, o jaguar parecia ter gostado do peixe, que podia representar alguma garantia para quem, como Max, sempre considerar a pescador medíocre, incapaz de sobreviver, se tivesse de depender para tanto desta antiga profissão. Rapidamente, estaria no meio de um cardume emigração. Max ia tirando peixes do mar, um verdadeiro prodígio, um milagre bíblico. Mas, com igual rapidez, o jaguar os ia devorando. De súbito, sentiu fome. Fome. A visão do animal comendo os peixes de despertar o apetite. Dava-se conta agora que também ele não tinha comido. Tinha os biscoitos e outros mantimentos, mas o que tinha vontade de comer, uma absurda vontade de comer, era peixe. Peixe que ele, Max, pescara. É mesmo o cru que queria o seu peixe. Nem que fosse para experimentar um pedacinho. O jaguar agora parecia saciado. E ainda restavam no fundo do barco três peixes, estes pequenos. Será que ele poderia? Devagarinho foi estendendo a mão. O jaguar fitava o impassível. Os dedos de Max progrediam os milímetros, paravam, avançavam mais alguns milímetros, paravam de novo. Agora faltava pouco. Repentinamente, o jaguar colocou a pata em cima dos peixes. De susto, Max chegou a cair para trás, recompôs, ficou a olhar para o jaguar, ofegante, os olhos arregalados. Desculpe, murmurava, desculpe, eu não queria. De súbito, caiu em si. O que que estava fazendo? Pedindo desculpas? Quem entenderia o animal de suas desculpas? E depois, por que pedir desculpas? Quem tinha pescado os peixes, afinal? Não. Nada de desculpas. tinha direito aos peixes. Serão a todos, ao menos a metade. A dois, que fosse. A um, direito tinha. Roendo o duro biscoito que o jaguar desprezara, ficou a olhá-lo. E não com medo, com ressentimento, com raiva até. Carnívoro, sim, mas injusto, por quê? Grosseiro, por quê? A noite caiu, uma noite escura, sem lua. Max mal divisava o vulto do jaguar. Estaria dormindo a fera? Talvez, afinal, fora bem alimentada. E se estivesse dormindo? Será que... Não, não estava tramando nada mais. Para o futuro, precisava descobrir os hábitos de sono da fera, estudá-los cuidadosamente. Poderia ser útil este conhecimento. E se ainda não tinha planos, poderia pensar a respeito. na longa noite, nas longas noites que tinha pela frente. Movendo-se com infinita cautela, Max apanhou a lanterna. Hesitou ainda um instante, mas seja o que Deus quiser, e acendeu-o. O facho brilhou na escuridão e ali estavam os olhos do jaguar, reduzindo fitos nele. Estremeceu, apagou a lanterna e guardou-o. Agora sabia, o jaguar não dormia. não dormiria jamais. Ele não poderia contar com seu sono para escapar. Escapar? Como? Para onde? Uma enorme depressão apoderou-se dele. Uma tristeza afastaladora. Lembrou-se do novo do pai, da mãe, do conforto de sua cama em Berlim. Deu-lhe uma vontade imensa de chorar, mas não chorou. Encolheu-se no fundo do barco e pôs-se a cantarolar baixinho a canção com que a mãe o embalava quando criança. Guten Abend, guten Abend, natt, mit rosenradat. Não, não seria aquela uma boa noite. Nem estava ele coberto de rosas. Contudo, acabou adornecendo. despertou, sobressaltado, por um instante não se deu conta de onde estava. Logo em seguida, porém, lembrou-se o naufrágio, o jaguar, ali está o felim na sua frente, fitando. Bicho mau, pensou Max, bicho cruel, traçoeiro, bicho rendo. Não, o rendo não. Era até bonito, o jaguar, imponente, vulto, recortado contra o céu e começava a clarear. Algoz, sim, o jaguar o era, mas para isso fora bem dotado pela natureza. Max suspirou, sentou no banco. Coçando a cabeça, olhou o mar calmo. Seria um dia bonito aquele, um dia para passear de iate. Uma rosnadela do jaguar trouxe-o de volta para a realidade. Sobressaltado, mas não muito. Agora já sabia o que fazer. Atirou o anzol ao mar, como no dia anterior. Teve sorte, pegando de imediato vários peixes. Observou com olhar mortiço felino a devorá-los, enquanto se indagava se aquela seria, dali por diante, sua rotina de vida. Pescar para um jaguar, alimentar a fera. Triste prognóstico para quem um dia cursara a universidade. Até quando teria de suportar tão absurda a servidão? O jaguar parou de comer, ergueu a cabeça, orelhas empinadas, rosnando baixinho. Mas olhava surpreso e assustado. O animal parecia ter farejado algum perigo. Mas qual, ali na imensidão deserta? Logo descobriu, uma barbatana triangular emergindo da superfície do mar. deslocava-se velozmente em círculos, a uns cem metros do escalero. Tubarão. Atraiu o cheiro de sangue dos peixes, sem dúvida, mas ousaria o tubarão atacar o barco. Se a morto estava uma fera tão ou mais sanguinária que ele? Max, tremendo, esperava que não, e a presença do felino era, paradoxalmente, um conforto para ele. Pobre náufro. Jaguar era o perigo conhecido, com o qual poderia conviver, pelo menos enquanto tivesse êxito na pescaria. Mas se o tubarão chegasse a virar a frágil embarcação, estaria perdido. Só lhe restava esperar que seu algoz o protegesse. Deslizou para o fundo do barco e ali ficou, espiando, a medo por cima da amorada. O tubarão continuava navegando em círculos. Aproximava-se cada vez mais. Max e o jaguar acompanhando-lhe os movimentos. De repente atacou. Veio o céleiro em direção ao estalé. Alborou um choque terrível que fez Max gritar de pavor. E logo em seguida a feia cabeçorra emergiu junto mesmo à borda do barco para ser golpeada com força, demolidora, pela pata do jaguar. Nova investida do tubarão, novo golpe do jaguar. O barco oscilava violentamente, ameaçando virar a qualquer momento. Sem saber o que fazia, Max agarrou-se ao jaguar, tentando contê-lo. Já nesse momento o tubarão se afastava, deixando na água um rastro de sangue. Logo tudo se aquietou. Max continuava abraçado ao jaguar, tremendo. Sentia agora no rosto o áspero bigode, o bafo acre da fera. O que que eu estou fazendo? murmurou horrorizado. O que que eu estou fazendo? Lentamente afrouxou o amplexo e voltou para seu banco. O jaguar mirou um instante, depois calmamente voltou ao repasto interrompido. Max fechou os olhos. Uma súbita recordação. Estavam à mesa o pai, a mãe e ele. Então um garotinho de quatro anos, a empregada trouxe uma travessa com carne. O pai cortou um grande pedaço e pôs-se a mastigar ruidosamente. De repente parou. O que foi, Hans? Perguntou a mãe. Ele não respondia, estava vermelho, apoplético. O que que aconteceu? Insistia ela, alarmada. Ele pôs-se de pé num salto, virando a mesa e arrancando um grito de susto do pequeno Max. Eu já disse, berrou, que não quero cominho na carne. Não quero cominho, ouveste? A mulher tentava acalmá-lo. Ele empurrou a rua com violência. Ela caiu arrastando na queda. Max correu para o pai. Quando deu por si, estava ferrado com todas as forças de seus bracinhos magos ao pescoço dele. Queres me matar? Perguntou o pai, surpreso, e pôs-se a rir. A mãe, ainda caída, riu também. A empregada ria, todos riam. Só Max chorava. Chorava porque... Por que que está chorando, Max? Perguntava a empregada, já quase engasgada, e Max não respondia, e ainda que respondesse, ela não ouviria. Caída numa cadeira, desmanchada de riso. E se fosse um sonho aquilo? E se não passasse de pesadelo? O jaguar. O jaguar e o naufrágio. O jaguar, naufrágio. A fuga da Alemanha. O pesadelo do jovem Max. Ou ainda um pesadelo extraordinariamente longo e penoso do menino Max. Enfim adormecido depois de um dia, de intensas emoções, pai virando mesa, etc. Um tênue nevoeiro agora os envolvia e dentro deles o jaguar era um vulto de contornos indistintos. Poderia mesmo ser uma figura de sonho, como se adivinhasse os pensamentos o felino. O felino rosnou. Pesadelo? Talvez, mas faminto. Max suspirou. Voltou à pesca. Bem, sonho talvez não, pensou Max no dia seguinte. Mas bem poderia ele estar sendo vítima de alguma forma de truque, de simulação. Chamava-lhe a atenção, sobretudo, a mecânica repetição na rotina da fera. Rosnava, ganhava peixe, rosnava mais, ganhava mais. Mesmo sua reação a situações inusitadas, Max tentando apanhar o peixe, o tubarão atacando, resumia-se a estereotipar os golpes de pata como se fosse um autômetro. Seria um autômetro? Um jaguar roubou. A ideia não era tão absurda. Max conhecia brinquedos mecânicos de Nuremberg que imitavam à perfeição animais vivos. Mas poderia ser um jaguar guiado por controle remoto, que explicaria ainda melhor a luta com o tubarão, sem falar no salto da caixa para o escalé e de onde, porém, estariam sendo controlados esse robô. De um submarino, talvez, através de um periscópio invisível a Max, um olho poderia estar nesse momento a vigiliá-lo, a registrar suas reações frente ao pseudo jaguar. Mas, olho de quem? Quem o estaria submetendo a tão dura prova? Os nazistas? Mas, com que propósito? Enlouquecê-lo? De matá-lo? Bobagem. Já o teriam liquidado se quisessem. Mas, se aquilo tudo fosse uma experiência, como as do professor Kuss em seu laboratório? Sim, um indivíduo jovem, culto e sensível é submetido a uma série de ocorrências traumáticas. História forjada que o obriga a sair do seu país, naufrágio simulado, convivência em escala com o que ele julga ser um feroz jaguar, como reagirá este homem? Ex-objetivo da pesquisa macabra, mas, sem dúvida, é interessante. O aluno Max, na certa, ficaria fascinado. Talvez o falso jaguar oculte sobre a bela pele um conjunto de instrumentos de registro e observação, os olhos sendo lentes de filmadoras, os ouvidos, microfones e assim por diante. A possibilidade de estar sendo usado, ainda que com propósitos científicos, encheu de fúria. Encarando em frente o jaguar, gritou, não lhe importava para que microfone. Pode me torturar até a morte, professor, jamais revelarei o sentido da vida. O bicho olhou com uma expressão de tal genuíno assombro que Max se convenceu. Não, não era um robô. Poderia isto, sim, ser um jaguar amestrado, condicionado para se mover no complexo labirinto de suas emoções. para lhe servir de esparre nesta luta pela sobrevivência, para maltratá-lo sem matá-lo, para levá-lo à exasperação, às últimas reservas psíquicas. Um experimento montado, talvez, pelo próprio Kuss, ou, de comum acordo com as linhas de navegação, o próprio governo brasileiro, interessado em testar o sangue frio dos imigrantes de vários países. O sol começava a declinar e realizasse-se de útil neste dia? Era a pergunta que, segundo o mestre e escola do menino Max, as crianças deveriam se fazer ao crepúsculo. A quem ajudaste? Que objetos limpastes, ou puliste, ou consertaste, ou aperfeiçoaste? Que mão e de que adulto beijaste? A que vizinho sorrindo cumprimentaste? Que velhinha auxiliaste a atravessar a rua? Que dor subgatinho amoroso acariciaste? Não, Jaguar não parecia uma fera treinada. A mágica claridade daquele crepúsculo sobre o mar não parecia nem mesmo uma fera. Parecia um gato de tamanho exagerado de certo, mais, de ar triste, desamparado. Max chegou a ter pena do bichano. Talvez eu pudesse domesticá-lo, pensou. Por que não? Felino não o tinha devorado até o momento. Não seria aquilo evidência de um secreto desejo de submissão, de um tácito reconhecimento da supremacia do ser humano, rei, ainda que frágil, da criação? Senhor, ainda que momentaneamente e compreensivelmente perturbado por trágicos acontecimentos da terra e do mar e principalmente do barco, construído pelo engenho e a arte de seus semelhantes? Afinal, tratava-se de animal previamente submetido ao cativeiro, ao chicote, acostumado a obedecer para ganhar alimento e já que alimento ali ganhava, deveria, em tese, pelo menos, estar pronto à obediência. submisso, pensava Max, serias de muita serventia, meu caro. Para começar, poderia usar as patas como remos e ter um instinto como bússola para que chegássemos à terra, a esse Brasil que já nem sei se existe. E lá no Brasil poderia compor o jaguar uma impressiva imagem de poder que nativo resistiria ao homem com o jaguar na coleira. Qualquer empreendimento a que se lançasse, entreposto comercial na selva, plantação de borracha, mina de diamantes, estaria de antemão garantido. Escurecia rapidamente. Se pretendia iniciar o trabalho de doma, tinha de começar de imediato. Posse de pé, sempre olhando para o felino, tirou o cinto pelo estalar no ar. Atenção, gato, atenção! O jaguar arreganhou os dentes, rosnou. Max pôs-se a tremer, mais uma vez pôs-se a tremer. Não conseguia se controlar, tremia tanto. O rei da criação, velhaco, poltrão, senhor da terra e do mar, verme, desprezível, que o escalero oscilava, não a ponto de adernar, mas oscilava. Teve de sentar, calma, bichão, sussurrou, os olhos arregalados. Calma, está tudo bem. Pegou os anzóis, ainda havia luz suficiente para pegar os peixinhos. Naquela noite, a pesca ainda rendeu alguma coisa, mas já no dia seguinte, a sorte, que até então acompanhava, sumiu. Max não conseguiu fisgar nada, nem sequer uma miserável sartinha. O jaguar dava amostras de crescente impaciência. Max abriu os enlatados que guardava para emergências. surpreendentemente, Felino aceitou salsichas e até mesmo biscoitos. Era tal sua voracidade que a Max se lhe confrangeu o coração. Naquele ritmo, breves, se esgotariam as provisões. Que farinha, então? Dois dias depois, já não havia mais nada para comer. Nem Max tinha conseguido pescar qualquer coisa. Tonto, enfraquecido, Max olhou o jaguar. Acabou, diabo. Não temos mais nada. Ele não tinha mais nada. Mas o jaguar... Max já não tinha mais força, sequer para pensar, quanto mais para se defender. Se o jaguar queria devorá-lo, que o fizesse de uma vez, terminasse logo com a sua agonia. Agora nada mais lhe importava. Deitou no fundo do barco e nem sequer encomendou a alma a Deus. Mergulhou num sono pesado, o sono mais profundo daquelas últimas semanas. sonhou que era de novo um garotinho. Estava em sua casa, em Berlim. Deitado na cama dos pais, aguardava a mãe, que fora às compras. Sabia que ganharia um presente e, de fato, ela chegou trazendo um grande gato de pelúcia. Apertou-o e o gato emitiu, não um miado, mas um guincho estranho. Max riu, embora decepcionado. Gato guinchando. Que era aquilo? E agora era a mãe que guinchava, guinchava, repentinadamente e ele foi ficando cada vez mais nervoso até que acordou. Acordou, mas os guinchos continuavam. A custo, sentou-se. Nem atentava para o jaguar. Era como se o felino não existisse e, ofuscado pela claridade, olhou ao redor. Uma gaivota voava em torno ao barco, guinchando. uma gaivota, mas aquilo significava terra. A costa não poderia estar longe, então. E se de lá tinha vindo a solitária e graciosa gaivota, de certo, para lá voltaria. Tão logo se desse conta que naquele barco, ao contrário de outros, nada havia para comer. E se a gaivota ia para a costa, tudo o que ele tinha a fazer era segui-la. Reuniu suas últimas forças, empunhou o remo. Vai, linda gaivota! Gritou numa voz enrouquecida que até a ele assustou. Volta para teu país, gaivota! Ao Brasil! Vamos! A gaivota, porém, não parecia ter pressa em regressar. Continuava voando em torno ao barco, guinchando, brincalhona. Por fim, pousou na borda do escalé, junto mesmo ao jaguar. O felino olhava. Max pressentiu o que ia acontecer. Mas antes que pudesse gritar, foge, gaivota! Foge do assassino! O jaguar golpeou. E pronto, já não havia mais gaivota alegre. Havia uma pasta sangrenta que a fera devorava. Ah, Deus! gemeu Max. Tinha chegado ao limite de sua resistência. Não suportava mais aquela situação. Tinha que terminar com aquilo já, nem que fosse o preço de sua vida. Pôs-se de pé, segurando o remo nas mãos, crispadas. Nem mais um minuto. O jaguar ergueu a cabeça. Morre, demônio! Atirou-se ao jaguar no mesmo instante em que este dava o bote. Chocaram-se no ar e ele não viu mais nada. Abriu os olhos. Rostos inclinavam-se sobre ele. Rostos desconhecidos. Um indiático, outros pretos, alguns brancos também. Miravam-no, curiosos. Falavam entre si num idioma que Max não conhecia, mas que adivinhou ser o português. Eram os brasileiros aqueles. Brancos, mulatos, pretos, indiáticos ou brasileiros. Max estava salvo num navio brasileiro. Tentou sentar-se, não lhe deixaram. O marinheiro loiro adiantou-se, falou-lhe em alemão. Está melhor? Max acenou que sim com a cabeça. Onde estou? Perguntou. Num navio ao largo da costa brasileira, disse o homem e acrescentou rindo. Escapaste por pouco, man friend. Contou como que tinham encontrado, agarrado precariamente a um escalero virado, meio afogado. Mas sentou, os olhos esbugalhados, e o jaguar. Onde está o jaguar? Contiveram-na. Fizeram-no deitar de novo. O marinheiro disse qualquer coisa aos companheiros. Max adivinhou. Está delirando. Fala coisas malucas. Deve ser do sol, da sede. Trouxeram de água. Bebeu o sófrico, engasgando-se, tossindo. Mas, perguntava em português e ele deduzindo que diziam não é tão difícil. Respondia, mais, 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 encantado com sua primeira palavra do novo idioma. Encantado com a água brasileira, com os brasileirinhos que o rodeavam, do jaguar nem mais se lembrava. Os dias que se seguiram escoaram-se em agradável rotina. Primeiro na pequena enfermaria do navio, depois, no convés, numa cadeira preguiçosa. tudo o que Max tinha de fazer era descansar e se alimentar, de acordo com as paternais instruções do comandante, que, como de resto, toda a tripulação tinha atenções especiais para com o seu náufra. Quando chegaram ao destino final do barco, a cidade de Porto Alegre, Max já estava recuperado. Aqui você pode começar a vida nova, disse o cozinheiro de gordo, um baiano gordo. Vida nova. Aquilo não seria fácil, pensou Max, olhando a cidade antes de desembarcar. Alguns passos, pequenos, disse certo. Já dera ao comandante vender a seu relógio de pulso, de ouro, obtendo dinheiro suficiente para as primeiras semanas em Porto Alegre. Contava ainda com as joias da mãe, que durante todo aquele tempo conservara num saquitel preso ao pescoço. Por outro lado, o comandante indicara-lhe a pensão de uma senhora alemã, onde ele se poderia fazer entender até aprender a língua. Por enquanto, as coisas estavam resolvidas. Depois, estaria tudo nas mãos de Deus. Max gostou de Porto Alegre. Parecia-lhe um burgo europeu, principalmente por causa do bairro onde morava. A floresta, com suas confeitarias e pitorescas lojinhas. É verdade que depois descobriu os meninos e as malocas do Partenon, mas isto não chegou a estragar a imagem que tinha da cidade. Gostava especialmente da paisagem que se descortenava de sua janela. A pensão ficando num lugar elevado, ele dali avistava os telhados das casinhas da floresta e poderia se fosse indiscreto olhar através das janelas abertas o que faziam os moradores da vizinhança. Mas não queria espionar ninguém, não queria se envolver em complicações. Tudo que olhava eram os telhados, os gatos dormindo ao sol e se detinha a observar uma criança brincando no quintal. Era talvez por causa da natural ternura pela infância que não queria sufocar dentro de si. Nos primeiros tempos quase não saía de seu quarto, aliás, muito agradável, grande, limpo, ensolarado. Recomeçou um diário a partir do episódio do jaguar, cujos detalhes evocavam com dificuldade cada vez maior, a ponto de se perguntar se não teria sido mesmo tudo o delírio. Aos poucos foi deixando seu refúgio, de início para passeios na vizinhança. Depois, dedicou-se a conhecer a cidade. Descobriam no abrigo dos bondes, no chalé, na praça 15, no mercado, na galeria Chaves, locais interessantes, frequentados por tipos, os mais diversos de Porto alegrenses. Tomava bondes, ia aos fins de linha, descia e caminhava pela Rebalde. A glória, o menino Deus, o Partenon. Queria aprender logo português e para isso estava tomando aulas com a filha da dona da pensão, uma mocinha loira e tímida, de ar sonhador, chamada Elizabeth. A presença dela perturbava Max, tanto mais que sentia que ela também ficava perturbada perto dele. Quando os joelhos se tocavam sob a mesa, coravam e riam para disfarçar o embaraço. depois riam um risinho nervoso e depois ficavam um pouco em silêncio. Depois suspiravam, mas acabavam voltando ao texto de José de Alencar. Será que ela gosta de mim? Perguntava-se Max. Será possível alguma coisa entre nós? Não tinha resposta para estas perguntas, nem para outras. Na verdade, era-lhe difícil pensar em qualquer coisa que não o doloroso passado. Muitas vezes chorava, lembrando os pais, gostaria de escrever-lhes, contando que apesar da fuga precipitada, tudo estava bem, que estava vivendo num país de gente amável e que se sentia feliz ou quase feliz. Mas não se atrevia a mandar a carta que poderia complicar a situação dos pais. Pelo que entendia da leitura dos jornais, o regime nazista estava cada vez mais firme, mais arrogante, mais prepotente com os adversários reais ou supostos. Sobre isto não falava nem com a dona da pensão nem com sua filha. Não sabia o que pensavam a respeito. Não queria criar situações embaraçosas. De resto, tinha outros problemas a enfrentar. O dinheiro da venda do relógio estava terminando, apesar da vida modesta que levava. Não conseguia arranjar emprego, mal falava a língua do país e pior, não sabia fazer nada. Chegou a conseguir colocação numa floricultura. Era um trabalho agradável, mas o dono precisava de alguém mais prático e despachado. Acabou mandando-o embora. Finalmente teve de cogitar da venda das joias que a mãe lhe dera. Durante todo aquele tempo ele a conservara no saquitel preso ao pescoço. Relutou muito em tomar a dolorosa decisão. Na verdade esperava devolver à mãe suas joias em meio a beijos e lágrimas de alegria. Mas o aluguel da pensão já estava atrasado, pagamento das aulas também, situação tornava-se penosa. No correio do povo viu um pequeno anúncio. Compravam joias, ouro, antiguidades. Foi lá. Era um casarão das mediações dos voluntários da Prater. De aspecto tão sinistro que Max esteve a ponto de desistir da venda e voltar para casa. Contudo, precisava resolver de uma vez o assunto do dinheiro. Assim, reuniu coragem e bateu à porta. Um velho enrolado num comprido capote preto atendeu. Mirou com desconfiança e, por fim, fê-lo entrar. Levou-o a uma sala mal iluminada de cujas paredes úmidas e manchadas pendiam retratos de anciãs de barbas brancas e matronas de chale na cabeça. Judeus, identificou Max. Com uma lente, o negociante examinou demoradamente as joias. O preço que ofereceu. Max, que tinha andado por joalherias, sabia-o. Era muito inferior ao que se estava pedindo por joias similares e até inferiores em qualidade. O sangue subiu-lhe a cabeça. Raça sorte da mesquinha. Nesse ponto, ao menos, Hitler tinha razão. O mundo nada perderia se ficasse livre daqueles tipos sórdidos. Não se conteve. Eu deveria saber, disse exaltado, que não se poderia esperar outra coisa de um judeu. Com dedos trêmulos, juntou as joias. O velho, observando-o em silêncio, levantou-se e dirigiu-os para a porta. Um momento, Herr Max, disse o velho em alemão. Ainda não terminamos o negócio. Sente-se. Max hesitou contrafeito, mas acabou sentando. Vamos nos entregar, prosseguiu o homem. Antiga arte da baganha, ainda desconhecida nesse país. Vejamos, eu lhe ofereci pouco, não é? Max não atinava onde o homem queria chegar. Pouco, não é? Insistiu o velho. É, admitiu Max, inquieto. Pois então diga. É pouco. Max olhava perplexo. Diga, comentou o velho. É pouco, disse Max. Essas joias são de estimação. Essas joias são de estimação. Quero mais. Quero mais. Max pôs-se de pé. Escute, o senhor pensa. Não penso nada, disse o negociante seco. Ouviu o que o senhor disse. É pouco, as joias são de estimação. Quero mais. Bem, ofereço-lhe o dobro. Max olhava o boquiaberto. O triplo. Está bem? O triplo. Agora era muito mais do que Max esperava. Boquiaberto, não sabia o que dizer. Está satisfeito? Perguntou o negociante. Como Max não respondesse, insistiu. Está satisfeito? Estou, murmurou Max. Mais alto, por favor. Sim, gritou Max. Estou satisfeito. O homem contou o dinheiro. Confira. Não precisa. Confira. Não se deve confiar em ninguém. O senhor já deveria saber isso. Max conferiu o dinheiro. Guardou. Nenhuma reclamação, perguntou o velho. A respeito da transação? Nenhuma, disse Max sombrio. O senhor se importa? Um pálido sorriso iluminou o rosto em algum lugar. Se eu ganhar algum dinheiro na venda das joias que o senhor estimava tanto? Não, disse Max. 100%? Não se importa? 200%? Não? Não. Bom, disse o velho levantando-se. Então vá, senhor Max, e cuidado com o seu dinheiro. Ainda atordido, Max saiu. Na rua teve um súbito ataque de fúria. Deu-lhe vontade de voltar, de atirar o dinheiro na cara do homem. Mas estava suficientemente humilhado. Além disto, o volumoso bolo de notas nos bolsos começava agora a dar-lhe uma agradável sensação. Estava rico. Tinha capital suficiente para abrir um negócio de médio porte. Algo talvez reequentado, como uma livraria ou uma galeria de arte. Ou poderia adquirir imóveis e viver da renda dos mesmos, destinando todo o seu tempo ao estudo e à pesquisa. Ou poderia investir o dinheiro em títulos, ações, ficando cada vez mais rico. Afinal, como disseram o senhor Ettore, Brasil era um país para se enriquecer rápido. Sim, as perspectivas eram ótimas. E para comemorar, decidiu convidar a dona da pensão e a sua filha para jantar fora. Foi uma noite alegre. Escolheram um restaurante pequeno e acolhedor com uma pianista sorridente. A comida era ótima. O vinho, excelente. Brindaram várias vezes ao futuro. Max e a moça trocando ternos olhares, cada vez que erguiam os cálices. Mas disse que pretendia voltar à Alemanha e que levaria as duas para conhecer seus pais, a dona da pensão, mulher habitualmente reservada, mostrava-se animada e até cantou, acompanhada pelo pianista. Naquela noite, Max teve um sonho. Estava em Berlim, num teatro a que a mãe costumava levá-lo quando era criança. Era o único espectador e aguardava, impaciente, que a peça começasse. A cortina se abriu, um grotesco anão apareceu e anunciou que seria executada a ópera Parsifal, de Wagner. Logo após, surgiu o pai, ridiculamente maquiado e envolto numa longa túnica. Abriu os braços, como se fosse cantar, mas em vez disto, poste a miar como um gato. Que vergonha, pensava Max, as lágrimas lhe correndo pelo rosto. Desejaria que o pai parasse de uma vez com aquilo, mas não, ele miava, miava, sem parar, até que Max acordou. Os miados continuavam. Como a gaivota no escalé, pensou Max, mas teria realmente havido gaivota? Olhou o relógio, passavam 20 minutos da meia-noite. Levantou-se, foi até a janela, não conseguiu ver o gato. Entretanto, ele estava ali, miando forte, provavelmente no pátio da casa. Vizinha, sai, gritou Max, um grito meio contido, porque na realidade, ele estava envergonhado da situação, até certo ponto, ridícula. Sai, e o gato continuava a miar, mas repetiu a ordem, em alemão, nada. Irritado, ele pegou no primeiro objeto a seu alcance, o sapato, e atirou no quintal. Os miados cessaram, num instante, e logo recomeçaram, mas voltou para a cama, enfiou a cabeça debaixo do travesseiro. Inútil, os miados ressoavam ali, como numa caverna. Não adiantava tapar os ouvidos, não adiantava cantar ao lar, continuava ouvindo o infernal felino, lamentoso, como uma criança abandonada. Max acabou adormecendo de puro cansaço. No dia seguinte, levantou-se mal-humorado, e com dor de cabeça. O pior de tudo, porém, é que não tinha sapato para pôr. Olhando pela janela, via-o no quintal do vizinho, meio afundado numa poça d'água. Chovia cántaros. Não poderia ir lá buscar o sapato, evidentemente. Optou por sair, comprar outro par. O que é que houve, Herr Max? Perguntou a dona da pensão, ao vê-lo de chinelos. Os sapatos estão me machucando, ele disse. Vou comprar outros. E escapou, antes que ela fizesse outras perguntas. Os miados repetiram-se naquela noite, e na seguinte, mas Max já estava preparado. Compraram de um garoto da vizinhança, um estilíngue, armazenaram uma boa coleção de seixos de vários tamanhos, e agora estava disposto a caçar o gato, onde quer que ele estivesse, mesmo sob o risco de quebrar telhas, ou vidraças. Foi até com impaciência que aguardou a serenata do felino. Então, logo ela começou, saltou da cama, abriu a janela de par em par, o que viu pela janela aberta da casa vizinha, fez-lo esquecer o gato e seus miados. Um homem olhava-se ao espelho. Nada de mais um homem se olhando ao espelho. Não fosse a roupa que ele vestia. Camisa parta, gravata preta, as botas de cano alto. Max conhecia muito bem, talvez, menta. Não bastasse isso, o homem ainda usava uma abraçadeira, na qual Max identificou a suástica. Sozinho no quarto, e não podendo imaginar que aquela hora, duas da madrugada, alguém o estaria observando. O homem entregava-se a uma curiosa pantomima e erguia o braço direito. Logo em seguida, punha-se a gesticular, como se estivesse discursando para uma multidão. Depois aproximava-se do espelho e sorria, sedutor. Lá pelas tantas, aparentemente cansado da encenação, bocejou, tirou a roupa, guardou a cuida do azimento, no armário. Vestiu um pijama. A luz se apagou e Max não viu mais nada. Fechou a janela, sentou na beira da cama. Os minhados do gato agora tinham cessado, mas ele não conseguiria dormir, não depois do que tinha visto. Um nazista em Porto Alegre. Um nazista nas vizinhanças. Um nazista. Um só. Um ele tinha visto. E quantos haveria no bairro, na cidade, no Brasil, que antes lhe pareceram um país paradisíaco e que agora se revelava tão ameaçador? Conseguiu, apesar de tudo, se controlar. Calma, Max, calma. Nenhum nazista está te vigiando. Tu é que estás vigiando o nazista? Seria mesmo um nazista? Que ele vira fora um homem usando uniforme nazista, fazendo gestos grotescos. Mas isso não queria dizer que ele fosse mesmo um nazista. Poderia ser alguém com uma atração oculta, não confessada, pelo nazismo. Alguém que aproveitava a calada da noite para viver suas fantasias. Passou a observar a casa. Viu o homem várias vezes, mas nunca em uniforme. Ora, ele era o pai carinhoso que contava histórias aos filhos. Quatro, o mais velho, tendo uns dez anos. Ora, o esposo gentil que trazia flores à esposa. Ora, o filho extremoso que recebia os velhos pais para jantar, abrindo na ocasião uma garrafa de vinho e brindando a saúde de todos. Ora, o amigo divertido que convidava os colegas de trabalho para um churrasco no quintal. Às vezes, trabalhava no jardim. Às vezes, brincava com o cachorro. Às vezes, domingos, em geral, dormitava na rede, armada entre duas árvores copadas. Enfim, não parecia em nada diferente de outros vizinhos. Aquele homem, de estatura média, fisionomia absolutamente comum. Max chegou a duvidar do que tinha visto. Mais uma vez, perguntava se não estaria sendo vítima de alucinações. Ou se não teria sido um sonho dos vários que o atormentavam desde a infância. Resolveu esquecer. Não mais olhar pela janela à noite. Ainda que o gato continuasse miando sem parar, prudente era dormir. Tomava pílulas para isso. Ao cabo de algumas semanas, tinha esquecido, ou quase, o episódio. E se jogava tranquilo. Mas aí, tudo mudou de novo. Um dia, teve dia ao centro da cidade. Tinha uma entrevista marcada com o corretor de valores, parente da dona da pensão. E por esta, recomendada como pessoa honesta e capaz. Max pretendia interar-se das possibilidades do mercado para investimentos. Estava ansioso por desenvolver alguma atividade e, além do mais, não podia deixar o dinheiro parado. Ao caminhar pela rua da praia, teve sua atenção despertada por uma pequena multidão que se aglomerava nas inediações da Praça da Alfândega. Foi até lá. Era um desfile, jovens principalmente, e todos eles usando o uniforme igual ao do vizinho. Todos, erguendo o braço na mesma salvação. Todos com a braçadeira cujo signo Max agora reconhecia. Não era bem a suástica, mas lembrava luminosamente a suástica nazi. Max afastou-se precipitadamente, sentia-se mal, tonto, nauseado. Entrou num bar, sentou-se. O dono solícito veio atendê-lo. Precisa de alguma coisa? Max pediu um copo de água. O homem trouxe, olhou pra fora, comentou. É, esses caras também me dão nojo, mas não vale a pena a gente se aborrecer. Max pediu que chamasse um táxi. Voltou para a pensão, fechou-se no quarto, deitou. precisava pensar, colocar em ordem as ideias. Não conseguia. O desfile, o olhar arrogante dos jovens, os braços erguidos, as bandeiras, o rufar dos tambores. Tudo aquilo perturbaram o demais. Naturalmente, nada sabia sobre o integralismo. Plínio Salgado, essas coisas, viria a conhecer mais tarde. Poderia supor que tinha assistido a uma típica manifestação nazi, com ligeiros variantes, representando, talvez, uma adaptação da doutrina aos países do novo mundo. De qualquer modo, sentia-se inseguro, tão inseguro e ameaçado quanto no dia em que abandonaram a Alemanha. Tão inseguro e ameaçado quanto nos dias que passaram no escalero. Nem atravessando o oceano, nem enfrentando o jaguar, escapar a seus perseguidores. De novo, a cidade, que lhe parecera tão amável naquela manhã de sol, revelava seus ocultos perigos. Até de voltar para o quarto, refúgio habitual, tinha receio que ele garantia que a dona da casa não era simpatizante de Hitler e que a filha não era espiã, dissimulando, sob aparência meiga, a fria determinação dos agentes secretos, escondendo o microfone sob os textos de José de Alencar. Não, não poderia ficar mais em Porto Alegre. Mas e para onde? Do país não poderia sair, sequer tinha documentos. Teria de procurar um lugar menor, distante, onde o conflito não houvesse chegado. Mas que lugar? Olhou o mapa do Rio Grande, que a fixara na parede para se familiarizar com os nomes das cidades. Para onde se dirigiria? Em que região poderia se adaptar? No sul? Na fronteira? Certamente não. Aquilo eram vastas propriedades, gaúchos galopando, e Marx sequer sabia andar a cavalo. O norte, o nordeste do estado, parecia de melhor. Ali poderia comprar uma pequena extensão de terra, passaria desapercebido entre tantos imigrantes. Enquanto pensava nessas coisas, arrumava febreumente suas poucas coisas na mala. Vestiu sobretudo e desceu. A dona da pensão olhou atônita. Vai partir, senhor Marx? Assim, de repente? Negócios urgentes, disse Marx. A vó saiu de esquisita, embargada. A mulher não disse nada. Limitou-se a receber o dinheiro. Elizabeth foi mais difícil de se despedir. Também ela fez comentários, mas a custo continha as lágrimas. Mas tentou gracejar, afinal, não era uma separação definitiva? Não estava indo para outro planeta. Breve, quem sabe, viria vê-las. Naquele dia mesmo, Marx comprou um carro, um Ford Modelo A, e se pôs a caminho. As estradas eram ruins, e ele, um medíocre motorista, dirigir apenas esporadicamente o velho carro do pai, de modo que tinha que ir lentamente, parando muitas vezes. Mas isto era bom. Queria ter tempo para conhecer a região, sobretudo para pensar. Os dias eram bonitos, a viagem é agradável, pesar da poeira da estrada. Roceirinhos abanavam-lhe, quando ele passava. Ele correspondia ao cumprimento com entusiasmo e ternura. Começava a se sentir bem, longe da cidade, e seus sinistros desfiles. E se estava sozinho no carro, pelo menos não havia, junto dele, nenhuma fera ameaçadora, nenhum jaguar. Estava na serra agora. Para trás ficavam os núcleos urbanos. Agora era a montanha, o mato, não a selva de que falava o professor Kahn, mas mato, de qualquer maneira, cerrado, impenetrável. Ali era a morada de pássaros exóticos, do cômico macaco, dos arrepios de estado e temor, felinos brasileiros. Alguns deles, pelo menos, Max sabia que a fauna do Rio Grande, não era especialmente rica em feras, mas sua imaginação encarregava-se de povoar a floresta com estranhos felinos. Mas seguia em frente, rumo ao desconhecido. A onça no morro. Durante dias, Max percorreu a região serrana. Convenceu-se ali, acharia o refúgio que estava procurando. Em Caxias do Sul, negociou com o corretor a compra de uma propriedade. O homem era parecido com o senhor Ettore, o que deixou Max apreensivo. Não estaria entregando seu dinheiro a um tratante. Logo, porém, se arrependeu de suas suspeitas. A transação estava sendo feita de maneira inteiramente correta. Os papéis estavam em ordem. Quem estava em situação irregular era Max, imigrante, ilegal. O corretor foi compreensivo por uma módica quantia que conseguiu-lhe os papéis da naturalização. Max Schmitt tornava-se brasileiro e dono de um pedaço da terra brasileira. E que belo pedaço! O sítio não era muito grande pelos padrões de então, 220 hectares. Mas as terras eram férteis. A água era abundante. Duas boas vertentes. Finalmente havia uma casa modesta de enxá-emel como as casas das propriedades vizinhas. Mas relativamente confortável. Tinha até energia elétrica fornecida por gerador. A paisagem era muito bonita. A propriedade ficava num lugar alto com vista sobre toda a região. Mais alto ali, só o Serro Verde. Um morro alto coberto de espessa vegetação. No sopé do Serro terminava a propriedade. Foi com orgulho, mas não sem tristeza, que Max se instalou na casa. Não uma tristeza tão grande como a que sentir ao deixar a Alemanha. Era uma coisa mais suave, mais resignada, melancólica. Na idade em que outros jovens apenas pensam no que vão fazer ao término da universidade, Max já era um homem, curtido, sofrido. Seu rosto, precocemente envelhecido, mostrava sinais das necessidades por que passara. Rugas, um rito amargo. Nada daquilo, porém, lhe importava agora. Queria começar a vida nova. Não tinha a menor ideia sobre como seria esta vida. Nem lhe importava. descobriria à medida que passassem os dias, as semanas, os anos. Mas havia algo que o comovia. Isto era estar perto da terra. Apesar de seus conhecimentos científicos, era um agricultor. Apenas medíocre, com o auxílio de um silencioso empregado, originário das redondezas, plantava videiras, como seus vizinhos. cultivava uma horta, um pouco de milho, e criava porcos, galinhas, coelhos, algumas ovelhas, mas nada que produzisse resultados impressionantes. Nada que lhe valesse prêmios em exposições agrícolas. Não foi ele que cultivou abóbora gigante, medalha de prata, em 1937. Nem saiu de sua horta um pepino pesando 3,7 kg. Mas podia viver do que suas terras davam e ainda obtinha um lucro razoável, o que lhe bastava. Se alguma felicidade ainda lhe era dado a alcançar, depois de tudo que passara, não pretendia obtê-la através do dinheiro e sim de coisas simples, como ver brotar as sementes, por exemplo. Era uma existência tranquila, acordava cedo, tomava chimarrão, ou com o bugre, o empregado. Depois, junto com ele, ia trabalhar. Teve alguma dificuldade em se habituar à dura faina, mas com o correr do tempo ficou duro, rijo, como qualquer dos colonos da região. Como os colonos aprendeu a sondar o céu em busca dos sinais de bom ou mau tempo. Sabia qual era o lado do chovedouro, sentia o cheiro da chuva quando ela ainda estava distante. À noite, contudo, depois do jantar, que ele mesmo preparava, assim como as outras refeições. Vestia-se decentemente, colocava gravata. Ficava então escutando os discos que encomendava em Porto Alegre, no Vale Silencioso, ressoando os acordes da Nona Sinfonia de Beethoven. De Porto Alegre, recebia também livros em português e alemão. Sua biblioteca tornou-se famosa entre os colonos. Conhecia o Max comum, o professor. Seu relacionamento com eles era cordial, mas distante. De início, imaginara que sua vida seria assim mesmo, reclusa, mas aos poucos foi sentindo necessidade de entrar em contato com pessoas cultas, com quem pudesse conversar sobre ciência e literatura. Às vezes, ia a Caxias para uma conferência ou um concerto. Lá, ficou conhecendo um médico aposentado de ascendência austríaca que vivia em Canela com a esposa. Convidado a visitá-los, Max hesitou, mas acabou aceitando. Passou a frequentar-lhes regularmente a casa. Doutor Rudolf era um homem extraordinariamente culto. Trabalhara muito tempo na região do Alto Uruguai, onde fizera de tudo. Clínica, cirurgia, partos. Desejaria, contudo, ter se especializado em psiquiatria. Autodidata. Era versado nas doutrinas do doutor Freud, de quem seu pai fora colega em Viena. Interessou-se pelas pesquisas do professor Kanz, contou a Max seus experimentos com índios. Reunia a tribo, contava histórias. Falava de ego, jovem artesão que fabricava lindíssimos bonecos e dos seres que o atormentavam. Ide, anão, fecenino e peludo, espécie de curupira. Super ego, autoritário e aristocrático, patrão. Depois de um dia de estafante trabalho, ego deitava-se, mas não podia dormir. Ide vinha do porão e punha-se a dançar em torno ao cáter. Fazendo caretas obscenas, ego levantava-se e seguia o anão pelos campos, até o que parecia ser a boca de um buraco de tatu, mas era na realidade a entrada para o fabuloso palácio subterrâneo da fada Morgana. Nos grandes salões iluminados por tochas, bailavam, diante dos olhos maravilhados de ego, moças loiras e nuas. Estendiam-lhe os braços, mas, quando o rapaz ia se atirar a elas, surgia super ego com seu frac, sua cartola, seus lábios finos. Há um sinal de sua bengala de castão de prata, as bailarinas sumiam. Ele, então, se punha a azurzir o pobre ego, repetindo monotonamente, não pecarás, não pecarás. O final era propositadamente otimista, com o ego livrando-se de seus algozes e casando com a fada Morgana. Estas histórias encantavam os índios, que as preferiam às de Tupã ou da Bíblia. Um deles, imaginoso, escultor, chegou a confeccionar em madeira as imagens de ego, ide e super ego, o que reforçava o efeito terapêutico da narrativa. Jovens bulgares que sofriam de infinita tristeza e índias histéricas curavam-se mediante oferendas apazeguadoras a estes ídolos. Marx ouviu estes relatos com interesse, mas com certo mal-estar. Também ele se considerava uma espécie de ego. Também ele resolvia-se à noite em sua cama, sem poder dormir, aguilhoado pela premência do sexo. De vez em quando vinha visitá-lo uma margarete, dançarina de um cabaré em Caxias, uma moça loira risonha que lhe lembrava um pouco a Frida. De resto, porém, sentia falta de mulher. Uma angústia a mais entre as muitas que já tinha. E então adoeceu. Ficou muito doente, com uma febre que, para o Dr. Rudolf, não tinha causa evidente. Tiveram de hospitalizá-lo. Muitos exames foram feitos, nada se descobria. Seu estado se agravava a cada dia. Delirava falando dos pais, de Harold e de um jaguar. Os médicos já não tinham esperança de salvá-lo e já tinham dado o caso por liquidado. Quando Max começou a melhorar, a febre cedeu, ele recuperou a lucidez, mas ficou muito fraco. Tão fraco que mal conseguia caminhar. Queria voltar para casa a todo custo. Bugre, o silencioso empregado, sugeriu que ele pegasse alguém para cozinhar, arrumar a casa e trouxe sua sobrinha. Logo que a viu, Max não prestou muita atenção nessa moça, nesta jaci. É verdade que não estava em condições para tal. À medida, porém, que convalescia, seu interesse nela foi crescendo. Tinha 18 anos, a rapariga. O tipo, naturalmente, era de Índia, mas de Índia extraordinariamente bonita. Índia de José de Alencar. Max gostava dela, do seu jeito um pouco estabanado, das cantigas ingênuas que entoava enquanto preparava a comida. Foi na cozinha que a beijou pela primeira vez. Na noite seguinte, naturalmente, ela deitou com ele e não voltou mais para casa. De início, Max teve um pouco de medo. Não iriam os familiares de Jaci invadir-lhe a casa aos berros? Devolve a menina, tarada. Não, nada disto aconteceu. Jaci não tinha paz e Bugre, o parente mais próximo, parecia indiferente ao que estava acontecendo. Se não satisfeito, afinal, Jaci estava passando bem como nunca e o próprio Bugre arrugara-se certos privilégios. Trabalhava menos, de vez em quando tirava uma garrafa de vinho do armário por conta da sua intermediação no caso. Max amava. isso custou a descobrir em parte por causa de seus temores, em parte por já estar tão calejado e ainda em parte porque não renunciara de toda a ideia de voltar à Alemanha e de casar com uma jovem que nunca vira, mas que em seus sonhos aparecia muito diferente de Jaci, mais parecida com a filha da dona da pensão. Por tudo isso não foi o amor à primeira vista, essas coisas de cinema. Sentimento brotou aos poucos, momentos, ela distraída olhando pela janela, a chuva que caía, ela cantarolando, arranjando flores num vaso, ela chorando silenciosamente. Saberia lá, Max, por que motivo? Ternura primeiro e logo, amor. Disto, Max estava certo, amor. Já não poderia mais viver sem ela e já não pensava na Alemanha ou se pensava era muito pouco. Jaci era tudo que contava agora. Passavam quase todo o tempo juntos ou na horta ou passeando pelo campo olhando o cerro verde coberto de uma tena e neblina ou em casa junto ao fogão aceso assando batata doce no forno. Sorriam mais do que falavam porque ela achava a graça do sotaque arreveçado dele. Mas apesar disso, tinha vergonha de sua própria linguagem. Não sei falar essas palavras de doutor. Para ela, Max era doutor e pronto, um homem que sabia muitas coisas complicadas, difíceis de entender. A Alemanha lhe era difícil de entender, nazismo também, mas gostou da história do Jaguar. Deu boas risadas com as aflições de Max, a Borgo, do Scaler, e nem lhe ocorreu que aquilo pudesse ser delírio ou imaginação. Já ouvira falar de algo parecido, um pescador que embarcaria em sua canoa e ali encontrar uma enorme cobra, paralisado pelo terror, não conseguia tirar os olhos do Ophídeo, a embarcação sendo elevada pela correnteza quilômetros e quilômetros, até encalhar, a cobra então desapareceu na vegetação da marcha. E se amava. No começo, nem sempre era bom. Ela um pouco desajeitada, aos poucos, porém, foram se descobrindo e cada vez, então, era melhor. Quando já se descobriu que estava grávida, Max nem hesitou, foi ao cartório e marcou o dia do casamento. Não pretendia fazer festa, nem haveria sentido os pais estando longe, mas quis que a cerimônia tivesse alguma significação. convidou o doutor Rudolf e sua esposa para padrinhos. Surpreso, o médico concordou, mas quando Max foi a sua casa, uns dias depois, para combinar detalhes, mostrou-se reticente. Não, não sabia se poderia comparecer ao casamento. A esposa estava um pouco doente. Mas eu acabei de falar com ela, disse Max, surpreso. O doutor Rudolf hesitou. Olha, Max, disse por fim, é melhor eu botar as cartas na mesa. Minha mulher não quer ir a teu casamento. Também não quer que apareças mais por aqui. Espero que compreendas. As pessoas têm dessas coisas, dessas manias. O que é que se vai fazer é mais forte que ela. Mas não estava entendendo. O que foi que eu fiz? Ia perguntar, mas então Deus conta. Não era com ele o problema, e sim com Jaci. Com aquela criatura de pele escura, com a bugra, mas olhou o médico. Olhos baixos, ele tamborilava nervosamente sobre o braço da poltrona da confortável sala de estar. Uma súbita curiosidade. Teria o doutor Rudolf contado à mulher os sonhos de ego? Não. Provavelmente não. Levantou-se e foi embora. A filha, Hildegard, depois apelidada de Hilde, nasceu em agosto de 1939. Um mês depois começou a guerra. Marx vivia um período de grande ansiedade. De um lado, desejava que os nazistas fossem derrotados. De outro, temia pela segurança dos pais. Acompanhava diariamente as notícias do fronte, olhando o mapa da Europa à sua frente. Jaci preocupava-se. O marido não dormia direito, falava durante o sono. Mas a criança exigia de toda atenção. E assim, tudo o que podia fazer era dizer calma, Marx. Ou, não há de ser nada, Marx. A filha, assim a filha, aos poucos, Marx foi esquecendo a guerra. A guerra e tudo mais. porque só tinha olhos para sua Hilde. Em seu diário só falava nela. Hoje Hilde tomou suco pela primeira vez. Hoje riu. Hoje apareceu o primeiro dente. Hoje disse mamãe. Hoje deu o primeiro passo. Hoje disse uma coisa engraçada. Eram muitas as coisas engraçadas. Enchiam páginas e páginas. Desta forma, o tempo passava sem que Marx notasse. Contudo, a calvície precoce que herdara do pai, acentuava-se. Em 1940, teve de tirar vários dentes. Em 1941, ficou dias de cama por causa de umas dores reumáticas. O que é que tu queres? Dizia o doutor Rudolf. Um dia vais ficar velho e doente. É inevitável. Mas eu acreditava muito nisto. Sentia-se bem? Queimado do sol? Acostumado às intempéries? Em 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha. Umas semanas depois, Max foi a Caxias fazer umas entregas em seu velho caminhão. Estacionou à frente de um armazém. Quando desceu, alguns rapazes que ali estavam olharam de maneira estranha. Max não lhes deu atenção. Entrou no estabelecimento. Quando saiu, meia hora depois, o caminhão estava coberto de suásticas pintadas com tinta preta. Dos rapazes, nem senão. Max ficou fora de si. Foi para o meio da rua. Não sou nazista! Gritava. Tenho raiva dos nazistas. Tenho raiva de quem fez isso no meu caminhão. Pule pra cá quem fez isso se tem coragem. Ninguém apareceu. Max terminou embarcando no caminhão e indo embora. Desde então, recusou-se a ir à cidade. Os comerciantes tinham de vir ao sítio comprar seus produtos. Também não ouvia mais rádio. Nem lia jornal. Um dia ficou sabendo que a guerra terminaria. Seu primeiro pensamento agora poderia ver os pais e a dúvida logo em seguida. Estariam vivos? O que teria sido feito deles? Decidiu viajar à Alemanha. A mulher apoiou. Vai, Max, vai ver tua gente. Me traz um presente disse Hilde. Max sorriu como vida. Iria à Alemanha. Mas como visitante só a gente estava ali, Jaci, a filha. Elas é que contavam. Tirou as economias do banco, comprou passagem e foi. Chegar a Berlim não foi fácil. Teve de falar com as autoridades de ocupação. Mostrou documentos. Por fim, obteve um salvo conduto que lhe permitia entrar na cidade. Foi com profunda emoção e muita tristeza que Max voltou a Berlim. Da cidade da sua infância nada mais restava. Casas arrasadas, pessoas vagueando nas ruas como sonâmbulas. Clima de pesadelo. A loja do pai. Primeiro lugar aonde foi. Era um montão de escombros. Caminhando entre eles, Max viu algo que reluzia ao sol. Era um olho de vidro. o olho do tigre empalhado. Max enrolou o cuidadosamente no lenço e guardou. Sua antiga casa também não mais existia. Tinha sido destruída num bombardeio. enquanto Max estava ali olhando as ruínas, uma mulher tende a andar trópico e olhar meio alucinado aproximou-se dele e pediu-lhe um cigarro. Max reconheceu-a. Era uma vizinha. Não se lembra de mim, frauerta. Ela olhou atemorizada logo em seguida o rosto se lhe abriu num sorriso. Mas é o Max, o jovem Max. Abraçou-se a ele chorando. Que desgraça, Max. Que enorme desgraça, Max. O que é que fomos fazer, Max? O que é que fomos fazer? Levou a sua casa o que restava dela um único aposento cuja porta era um pedaço de lona. Fê-lo sentar, ofereceu o que tinha, um pouco de chá e umas duras bolachas. Max ansiava por perguntar o que tinha sido feito dos pais. A mulher se antecipou. Tua mãe morreu, Max. Morreu logo depois que foste embora. Teu pai está internado num asilo. Max enlouqueceu. Aconteceu com muita gente. Muita gente. Max despediu-se dela, deixou-lhe cigarros, foi até o asilo, não longe dali. Era um lugar miserável, um conjunto de habitações semidestruídas, entre as quais caminhavam os doentes vestindo farrapos. Max apresentou-se a uma enfermeira que o olhou de alto abaixo e o levou à uma das enfermarias. Max não reconheceu o pai. O homem menor, miguar, arrogante, estava reduzido a um velho magro, calvo e desdentado, que mirava fixo o chão, murmurando palavras incompreensíveis. Max sentou junto dele, abraçou-o, acariciou-lhe o rosto enrugado. Sou eu, pai, disse baixinho. Teu filho, o Max, Hans, não respondeu. É inútil, disse a enfermeira. Esse aí não passa de um vegetal. Max não disse nada. Levantou-se. Antes que saísse, o pai agarrou, fez com que se abaixasse. Isso tudo, Rahn, general, murmulhou ao ouvido. É coisa dos judeus. Eu sei porque trabalhei com peles. Ouça meu conselho e solte os tigres. Max beijou-lhe o rosto. A enfermeira acompanhou-o até a porta. Ele disse que passaria a mandar uma quantia mensal. Deixou seu endereço no Brasil. Por fim, deu à mulher uma generosa gorjeta com o que ela abriu-se no sorriso. Tornou-se subitamente amável. Fique tranquilo, Rahn, Max. Cuidaremos bem do seu pai. Baixou a voz. Acho que ele não vai longe, pobrezinho. Mas até que descanse, terá todo conforto. Nós lhe avisaremos do óbito. Max apertou a mão que ela lhe estendia e foi embora. Caminhou pelas ruas de Berlim, passou pelo bar em que costumava tomar cerveja com o pai. Quem escapado da destruição estava aberto. Max entrou, sentou. Era o único cliente. Foi atendido por um velho e soturno garçom. Só temos chá, senhor. Chá e água mineral. Max pediu chá. Enquanto o sorvia lentamente, notou que uma mulher na rua detivera-se e observava atento. Levantou-se ao mesmo tempo em que ela entrava correndo. Max era frida, aquela mulher corta e feia, aquela mulher envelhecida, mal vestida. Era a frida que ele beijara no depósito de peles. Abraçaram-se demoradamente e, sob o olhar indiferente do garçom, ela chorando, recuava. Max, quanto tempo, Max? Voltava abraçado. Finalmente sentaram. Max ofereceu lixar e, depois de uma rápida hesitação, perguntou se não queria comer algo. Sim, ela queria. O garçom trouxe o que havia, omelete, pão. Ela comeu com apetite e voraz. Falava muito, de boca cheia, contando sobre os anos de guerra, anos terríveis, de privações inimagináveis. Max reparou no retrato meio esmaecido do medalhão que ela franzia ao pescoço. E o teu marido? Perguntou. Ela deu de ombros. Sei lá, sumiu durante a guerra. Acho que fugiu. Muitos fizeram isso. Mas não me importei. Tu sabes, eu não gostava dele, Max. Inclinou-se para ele, o rosto lambuzado de gordura, pegou-lhe a mão. Eu gostei mesmo foi de ti, Max. Aquelas tartes no depósito. Te lembras? Deu uma risadinha, ficou séria, olhou o fixo, a boca entreaberta, as narenas subitamente dilatadas desejo. Max, faz tanto tempo, não gostarias de... Ele hesitou um instante apenas, mas ela percebeu e aquilo lhe bastou, como humilhação. Empertegou-se. Não, melhor não. De qualquer maneira, não há tempo. Tenho um compromisso agora. Levantou-se, estendeu uma mão rígida, que ele tentou reter, ela não deixou. Espero que um dia a gente se veja, disse. e saiu. Max ainda a viu atravessar a rua, caminhando apressada, dobrou uma esquina e desapareceu. Max voltou como viera, de navio. Um grande navio de passageiros, dotado de todo conforto. Ele tinha uma decente cabine na classe turista, não se ouviam urros de animais e o risco de náufra, de naufrágio, parecia remoto. O navio tinha todos os dispositivos de segurança. O comandante esperava confiança. Se Max não dormia bem à noite, se acordava sobressaltado, suando, isso se devia provavelmente a que estava no meio do oceano, longe de casa, longe da mulher e da filha, longe da cama que estava acostumada. Nunca mais viajarei, decidiu. Nem para a Alemanha, nem para qualquer outro lugar. Max voltou à rotina do sítio, plantava, colhia, cuidava dos animais. À noite lia, escutava música. Jaci se queixava. Tu nunca me levas ao cinema, Max. Só vi dois filmes na minha vida. Max achou que ela precisava de outro filho. A gravidez, contudo, terminou no aborto, Jaci tendo de ser hospitalizada por causa da hemorragia. Max deixou Hilde com a empregada e ficou com a mulher no hospital durante quase um mês. Quando voltou, teve uma surpresa. Estavam construindo uma casa no topo mesmo do Cerro Verde. Era um lugar estranho para uma construção, por causa do difícil acesso, e a casa parecia de luxo, enorme. Sabes de quem é? Perguntou Max ao Bucre. O empregado não sabia. Ele foi buscar o binóculo e daí em diante passou a olhar a obra todos os dias. A princípio só via operários, o mestre, o engenheiro, mas um dia avistou alguém que lhe pareceu o proprietário. Estava de costas um homem de certa idade, elegantemente vestido, tipo europeu, sem dúvida. O homem voltou-se, ele procurou focar-lhe o rosto. Quando conseguiu, sentiu um baque no peito, a sensação que o coração parava de bater. conhecia aquela face, já a tinha visto e não fazia muito tempo. No medalhão de Frida, era o marido dela. Max agora regulava febrilmente o binóculo, procurando ver melhor o homem. Mas ele entrou num carro, arrancou e desapareceu. A partir daquele dia já não foi o mesmo. A mulher, convalecente, tinha de se preocupar com ele. Max perdeu a disposição para o trabalho. Não comia, dormia mal, gemendo. Até a pequena Hilde notou que algo estava acontecendo. O que tem o papai? Perguntava. Já se não sabia responder. Vai ao doutor, dizia o marido. Max respondia que não era necessário, que estava tudo bem, mas já se sabia que não estava tudo bem. E para agravar ainda mais nessa situação, pensou que a coisa fosse com ela. Tu não gostas mais de mim, Max? Choramingava. Cansaste-te de mim? É porque não sou branca, não sou da tua raça. Tu queres uma loira, Max? Ele se aborrecia a sair de casa. Vagueava pelo cano, obcecado pelo rosto que vira pelo binóculo, pelos antigos fantasmas. Pensava nisso constantemente. Desesperava-se. Por que não deixava em paz aquela maldita lembrança? Começara a vida nova, não queria lembrar o passado, que importava se o marido de Friede estava vivo, se ele vier a morar no Brasil e por azar não longe do seu sítio. Importava sim, mas sabia que importava. Max sabia, tinha de descobrir a verdade, tinha de ir ao covil da fera, enfrentá-la no próprio reduto. Mas de que maneira? Sob que pretexto? Enquanto se debatia nestas dúvidas, a casa ficou pronta, o homem passou a morar ali. Aparentemente era só, não tinha família. Mas na casa havia duas outras pessoas, um homem, provavelmente empregado, e uma mulher, que andava sempre de avental, a cozinheira. Tomavam conta da casa quando o dono se ausentava, o que acontecia frequentemente e também dificultava Max planejar uma visita. Descobriu, porém, que nos fins de semana o homem não saía e assim, num sábado, pegou o caminhão e foi até lá. O acesso à propriedade se fazia por uma estreita estrada acascalhada, certamente construída pelo dono da casa, pois não havia outras moradias na redondeza. Max parou o veículo diante do grande portão de ferro. Estava fechado. Um cartaz dizia propriedade particular, cuidado, cães ferozes. De fato, havia quatro mastins latindo furiosamente. Max tocou a buzina. O empregado apareceu. Quer? Perguntou desconfiado. Sou o dono do sítio lá de baixo, explicou Max. Vem fazer uma visita ao dono da casa. Hesitou um pouco e acrescentou com um sorriso forçado. Visita de boas-vindas. Costume aqui da região. O empregado não disse nada, deu meia volta. Pouco depois retornou, enxotou os cães, abriu o portão. Me acompanhe, faz favor. Levou Max até a casa. Antes que ele entrasse, advertiu suas botas. Faz favor de limpar aí no cabaço. Mas Max obedeceu de má vontade o empregado. Fê-lo entrar num elegante gabinete. Os móveis eram os de região. Rústicos e rústicos eram também os tapetes de lã. Mas havia quadros e esculturas em profusão. Os cinzeiros eram de cristal e os livros nas prateleiras estavam luxuosamente encadernados. Max olhou os títulos, romances, obras de filosofia, nada de comprometedor. Bom dia, em que posso servi-lo? Ali estava, sorridente, o homem que Max espiava pelo binóculo. Vestia roupa esporte, paletó de tweed, calças de flanela, lenço de seda ao pescoço. Mas elegante, afável, simpático e não se parecia com o retrato do medalhão de Frida. Afinal, pensou Max, o tempo passou também para aquele canalha, o tempo passara. A revolta cresceu no peito de Max. Ele cerrou involuntariamente os punhos, mas conteve-se, a custo, se apresentou e disse que estava ali numa visita de cortesia. Pois bem-vindo, seja minha casa, disse o homem num sotaque carregado, do qual, aliás, parecia se dar conta depois de uma pequena vacilação, perguntou se podia falar em alemão. Max hesitou também, mas disse que sim. O homem então se apresentou como George Beckhaus de Berlim, negociante aposentado que vivia de rendimentos. Resulvi terminar meus dias no Brasil com sorriso triste. Cansei da Europa, cansei da guerra e da destruição. Cínico, pensava Max, cínico, traidor, assassino. Mais um artista tinha de reconhecer, representava as maravilhas de seu papel de cidadão do mundo em busca de refúgio. Licor? Max não respondeu. O homem encheu dois cálices, estendeu-lhe um sorriso sempre. Tomado de súbita fúria, Max atirou o cálice no chão. O homem deu um pulo assustado. Isto é demais, é demais. O outro olhava alarmado. Não sabes quem sou eu? berrou Max. Max? Max Schmid, o amante da tua mulher, Frida, da mulher que tu abandonaste, o amigo do Harold, do Harold, que tu denunciastes à polícia, que se matou por tua causa, bandido miserável. Não sei do que o senhor está falando, disse o homem líbido. E contenha-se, por favor, ou serei obrigado a lhe pedir que saia de minha casa. O empregado botou a cabeça pela porta. Precisa de alguma coisa, senhor Georges? Não, obrigado. Se precisar, chamarei. A porta fechou-se. Beckhaus voltou-se para Max. Muito desagradável isso, senhor Max. Mas creio que posso compreender sua raiva. O senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Nós que saímos da Alemanha, Max interrompeu. Não estou confundindo coisa alguma. O tom era baixo, mas ameaçador. E não pretendo deixar as coisas como estão. Breve vamos ajustar contas. Passe bem. Sem esperar a resposta, saiu batendo a porta. Sob o olhar vigilante, suspeito do empregado, entrou no caminhão, manobrou violentamente sobre os canteiros da propriedade. Cuidado, gritou o empregado. Está esmagando as plantas e foi embora. Agora já sabia o que fazer. Dedicar-se-ia a desmascarar o nazista, a fazer com que fosse preso ou condenado. Foi a Porto Alegre. Dirigiu-se a uma delegacia de polícia. Quero denunciar um fato grave, disse o delegado. E o recebeu. O homem ouviu atentamente, tomou notas. Lá pelas tantas, interrompeu a confusa narrativa de Max. O senhor tem provas disso que está afirmando? Provas? Max franziu a testa. Que provas? Pois se eu estou lhe contando tudo o que se passou, o homem é nazista. Nazista militante. Minha palavra não basta? O delegado sorriu. Não se trata disto. É que preciso de coisas concretas, documentos, fotografias. Documentos, fotografias. Max olhava, perplexo. Não murmurou. Não tenho nada visto. De repente, a fisionomia do delegado pareceu-lhe familiar. Acho que eu estou reconhecendo, disse, mas não sei de onde. O delegado também olhava, curioso. Pois eu também acho que eu conheço. Pensou um pouco, acrescentou. O senhor não morou numa pensão da floresta em 37, 38? Claro, era o homem do uniforme, o que se exibia diante do espelho. E agora tudo fazia sentido para Max. Ele jamais acolheria uma queixa contra o nazista. Mas talvez até o conhecesse, talvez estivessem malcomunados. Levantou-se precipitadamente e foi embora. Convencido de que nada conseguiria por meios legais, o homem tem ligações mas deve estar bem protegido. Max resolveu enveredar por outro e mais arriscado o caminho. Fez publicar no Correio do Povo, o qual viram a exemplar na casa do suposto George Beckhouse, um apedido sob o título Ninho de Cobras, na região serrana. No alto do Cerro Verde, começava o texto, existe uma bela casa recém construída. E assim ia para terminar, dizendo que a casa era o covil de um nazista de passado tenebroso. Desta vez conseguiu irritá-lo. No dia seguinte ao da publicação, o empregado de Beckhouse veio ao sítio. O patrão mandou dizer que é para o senhor parar com essas bobagens. Ele não quer tomar providências, mas se o senhor continuar com isto, vai se arrepender. Já para fora daqui, gritou Max, mas agora estava contente. Conseguira provocar a fera, atraí-la para fora do covil. Tinha de perturbar mais ainda o nazi, fazer com que perdesse as estribilhas que fizessem bobagem. Deixa disso, pediu Jacir, que assistira alarmada a cena. Tu ainda vais te incomodar com este homem. Mas, porém, não deixaria disso. Max, não agora que tinha traçado um plano, atacou naquela mesma noite. Foi a propriedade do Cerro Verde, conseguiu entrar, para isso teve primeiro de envenenar os cachorros. E já ao romper da aurora, subiu ao telhado. Lá, rasteou uma grosseira bandeira nazista, um lençol no qual tinha pintado uma suástica. Voltou para o sítio e, de lá mesmo, sem o binóculo, podia observar a bandeira tremulando o vento. E, assim como ele, certamente, todos que passavam pela estrada. Denúncia melhor que aquela seria impossível. E, aparentemente, só ao cair da tarde, George Beckerhaus se apercebeu da existência da bandeira. Max sorria, observando o arrogante empregado agora se equilibrando precariamente sobre o telhado para retirá-la de lá. Já se inquietava. Agora chega, Max. Já te vingaste. Max, porém, já estava tramando o próximo golpe. Ideias não faltavam. Poderia espalhar folhetos sobre o nazista, escrever uma peça de teatro, compor músicas, não chegou a executar nenhum desses planos. Acordou na madrugada seguinte com violentas batedas na porta, abriu. Era bugre, assustadíssimo. Vem ver, patrão. Max seguiu até as coelheiras, que viu, chegou a lhe revoltar o estômago. As gaiolas dos animais, rebentadas, coelhos espedaçados por todos os lados, poças de sangue no chão. Foi a onça, disse bugre. Referia-se a uma história que corria na região, segundo a qual viria uma onça no Cerro Verde, fugida de um caminhão que a transportava para um zoo particular em Porto Alegre. Onça? Não. Para Max, aquilo era obra de uma criatura muito mais coel ou qualquer onça. Mas se era intimidá-lo que George Beckhouse pretendia, não o conseguira. Por mais coelhos que matasse, Max fez repetir o apelido no correio do povo e preparou-se. Ele, ele, bugre e um outro empregado, um rapazinho que o ajudava na horta, se revelariam na guarda noturna da propriedade. Deu-lhes um revólver e munição. Disse-lhes que atirassem qualquer coisa que se mexesse. Mesmo se for gente, ouviram. Pensou um pouco e acrescentou, principalmente se for gente. Em sua primeira noite de vigia, Max lembrou o pai caçando tigres na Índia, mas não sentiu o menor entusiasmo por esse tipo de tocaia. A ideia que o nazista agora estava na ofensiva enchia-o de raiva, mas o conflito entre ambos se transformara numa espécie de jogo. Ele fizer o último movimento. A George Beckhouse competia o próximo lance. Este, aparentemente, não estava relacionado com os animais. Durante duas semanas montaram o guarda e nada aconteceu. Bugra se queixava. Estava velho. Não aguentava ficar noites inteiras sem dormir. O rapazinho, que sofria de bronquite, ameaçou deixar o emprego. Quando a Jaci abria a janela no meio da noite, gritava. Vem pra cama, Max! Deixa de besteira! Max foi obrigado a desistir do esquema de vigilância. Tinha certeza, porém, que a onça, Beckhouse, breve atacaria. Resolveu provocá-lo. Mandou publicar mais uma vez o apelido. E ficou aguardando. O que seria desta vez? Galinhas? Alfaces? Alguns dias depois recebeu uma intimação judicial. Jaci acompanhou-o até Caxias. No tribunal disseram a Max que arranjasse um advogado. George Berhaus estava lhe movendo um processo por causa dos apelidos no jornal. Durante o trajeto de volta, Max se manteve silencioso. Ruminava pensamentos de vingança e ao mesmo tempo estava cheio de maus presságios. Convenceram-se agora de que estava enfrentando um inimigo perigoso, imprevisível, muito mais astuto do que imaginário. Neste ponto, ele em absoluto correspondia à descrição de Frida, que falava com desprezo da inteligência do marido. Com pirraças não o venceria. A luta era mais séria do que pensava. Chegaram ao sítio e de imediato perceberam que algo anormal estava acontecendo. A camisa de Bugre estava jogada no chão da porta da casa. O rapazinho fazia-lhes sinais nervosos. Desceram do caminhão, entraram em casa, correndo. Bugre veio-lhes ao encontro. A onça, patrão! A onça atacou de novo! Ai, que desgraça! Tinham encontrado a pequena riu de caída no mato. Sem sentidos. As roupinhas rasgadas. Corpo todo lanhado. Já se pôs-se a gritar. Max pegou a filha, colocou-a no caminhão e rumou para o hospital. Passaram a noite em claro na sala de espera do hospital. De manhã, o médico veio falar com eles e disse que não se preocupasse, que a menina estava bem. Como é que ela se feriu daquele jeito? Espinhos? Não, disse Max. Acho que não foi espinho aquilo. Hesitou, perguntou se a menina tinha falado alguma coisa a respeito. Não, disse o doutor. Ela não se lembra de nada. Pelo menos isso, pensou Max. Pelo menos o esquecimento. Deixou Jaci no hospital e voltou para casa. Executou todos os preparativos com metódica calma. Primeiro escreveu uma carta. Não a Jaci, que de resto mal sabia ler, mas ao doutor Rudolf, que não estranhasse a sua conduta. Estava agindo tranquilo, na plena posse de suas faculdades. Convencido de que era uma obrigação sua. Pedia depois que o doutor ajudasse Jaci a pôr os negócios em ordem e agradecia-lhe por tudo. Colocou a carta no envelope, dirigiu-se ao galpão das ferramentas. Ali hesitou um pouco, pegou uma foice, examinou-a, testa franzida, leve sorriso nos lábios, deixou-a de lado, depois o machado. Finalmente decidiu-se pelo facão, o maior de todos, uma peixeira de 80 centímetros de lâmina. Embarcou no caminhão e começou a subir o Cerro Verde. A uns 500 metros da casa, parou. Daí em diante, seguiria a pé. O portão não estava trancado. Abriu, logo em seguida ouviu latidos. Era um cão, um único cão, um dálmata. Substituí agora os mastrins. Veio correndo e saltou sobre Max, que o atingiu com o facão em pleno ar. Animal, crânio partido, caiu fulminado. Um grito agudo, era a cozinheira, que assistia a cena e agora fugia correndo para o mato. Quanto ao empregado, não estava à vista. Seu dia de folga, talvez. Ou talvez também tivesse fugido. Max lançou um olhar sobre o cadáver do cão. Sem pressa, caminhou para casa. A porta estava aberta. Facão na mão. Ele entrou. Não havia ninguém no gabinete, nem na sala de estar. Max abriu a porta, que dava para o longo corredor. No fundo desta, de pé, estava George's Backhouse. Empunhava um revólver, naturalmente. Max caminhou na direção dele, olhar fixo na mão. Mas não por causa da arma, mas das unhas. Pelo que podia divisar na escassa claridade, as unhas não eram longas, nem pontiagudas. Não havia sangue nelas. Max sabendo, contudo, que sangue com água se lava. Nada de anormal, naquela mão. A não ser o revólver. Para, disse o homem numa voz surda. Max não parou. Ele deu ao gatilho. A bala atingiu Max no ombro esquerdo. Impacto atirou no chão. Quase imediatamente, ele se levantou e, indiferente à dor, ao sangue que lhe escorria quente pelo peito, continuou caminhando. Novo disparo, que desta vez raspou-lhe. Dor terrível, contudo. O braço esquerdo. Max parou um instante, só um instante, e continuou avançando, a mão crispada segurando o facão. Sorrindo, George Beckhouse voltou a arma contra o próprio peito. Hesitou como se fosse dizer algo, mas, em seguida, disparou. E caiu sem ruído. Saindo dali, Max foi direto à polícia. Tiveram de hospitalizado, naturalmente, mas, tão logo, o médico lhe deu alta, prenderam-no e o submeteram a julgamento. Perguntaram-lhe se havia matado George Beckhouse. Respondeu que sim. Por quê? Por causa de uma língua. Foi o que respondeu, em seu lacônico depoimento. Pelo fato de ter sido ferido por sua boa conduta, confirmada por todas as testemunhas, e também por ser um refugiado, o juiz condenou-o a seis anos de prisão. Isto apesar dos protestos do promotor, que gostava de cães, e se indignar-se, sobremodo com a morte do Dalmat. Atende o meretíssimo para a periculosidade de um indivíduo que assassina friamente um pobre cão que apenas cumpria seu dever. Max foi recolhido ao presídio central em Porto Alegre. Era um preso exemplar. Lia, trabalhava na horta, não brigava com ninguém, não criava caso. Por seu bom comportamento, foi solto antes do terno da pena. Voltou para o sítio, onde, felizmente, tudo correra bem em sua ausência. Viveu tranquilo, daí por diante. Dava-se bem com todos, mas recusava-se falar sobre seu passado. Em parte, por genuíno esquecimento, tal como acontecera com Hilde, que nunca conseguiu lembrar o que lhe acontecera no dia em que a encontraram caída no mato. Por causa disto, talvez, era uma moça nervosa, mas concluiu o curso normal, casou com um engenheiro, teve quatro filhos, que eram a alegria da velha Jacir. Nos últimos anos da sua vida, Max dedicou-se à criação de gatos de raça, angorados de uma variedade especial, angorá brasileiro, premiada em várias exposições. Eram animais muito dóceis e uma sensibilidade incomum. Ronronavam eternamente quando Max lhe entoava cantigas de menar, demonstrava uma peculiar predileção por crianças. Max Schmidt morreu em 1977. Estou em paz com meus felinos, dizia em seus últimos dias. E ninguém sabia exatamente o que queria dizer, mas era aquilo mesmo. Marx estava, enfim, em paz com seus felinos. Obrigado.